Comunidade. Oficial do Santos. Eu não lembro das comunidades. Não é do seu tempo, Orkut? Não. Mas eu não lembro. Mas vai voltar agora, viu? Você prepara, que você vai ter que usar. É legal, é legal? É legal, é legal. É um Facebook organizado. Na verdade, foi o pai do Facebook organizado. Você tinha as comunidades. Só que eram comunidades muito bizarras. É tipo, eu gosto de mascar... Gente... Eu prefiro chocolate branco. É, tipo... Não, era tipo... Eu tiro catota do nariz e já comi quando era pequeno, sabe? É aleatório. É bem aleatório. Só que era... Odeio nadar no frio. Eu lembro que... Odeio nadar no frio. Odeio nadar no frio. É tipo umas comunidades nada a ver. Não, é tipo umas comunidades muito óbvias, sabe? É, muito óbvias. Tipo... Odeio andar na chuva. Mas vai voltar mesmo ou é só... Vai voltar, parece que vai voltar. Vai fake news, né? Será que é fake news? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Do jeito que falaram aí, não era não, né? É interesse, porque o Orkut, quem comprou foi o Google, não foi? É, o Orkut foi comprado pelo Google Plus, lembra? Eles tiraram do ar o Google Plus, que era o maior concorrente. Ah, sei lá. Vai ter mais uma rede social aí. Só que essa daí não vai ser de dança, né? Pelo menos vai ser mais tranquilo. Você tá no TikTok? Não. Não, não. Não, não. Você não tá? Não, não tô. Ô, caramba. Todo mundo que vem aqui no Santos Cast tem TikTok. Só os dois que não. Todo mundo tem, todo mundo. Os meninos hoje estão felizes. Eu sempre fui um cara muito, tipo, reservado, assim, tranquilo. É, não, não. Eu nunca gostei muito de rede social. Pode ver que eu não posto muita coisa no Instagram, essas coisas. Só o necessário. E o que é o necessário? Não, tipo, às vezes... Agora, calma. Às vezes só uma foto, assim, jogando. É uma foto que eu gosto, né? Às vezes eu não gosto da foto, né? É, e é difícil achar uma foto que você gosta, assim? Os meninos estão tirando foto, borlando. Tem que pagar Pix ou não? Então, falando, sendo bem realista, assim, acho que eles estão de brincadeira comigo, de vez em quando. Estão de brincadeira? Estão pegando... Não, eu estou pegando perto. É mesmo? Tirando uma foto que não... Não, agora é hora de você reclamar. Aqui aproveita, porque aqui é hora de você denunciar, denunciar. Não, mas os fotógrafos são felizes. São felizes. É porque, às vezes, né, pegam uma posição ali jogando que não fica legal. Santos TV é terrível. O cara do Santos TV é... Não, mas os caras são felizes. Ah, é verdade. Santos TV é uma coisa, o fotógrafo é outra. Quem são os fotógrafos? Vamos falar nomes. Vamos dar nomes aos bois. Bambam. O Ivan. E o Pega. E o Pega. O que Pega? O Pedro Azevedo. Pedro Azevedo. É verdade. É, o Pega eu peguei ali na base. Bem no começo. O Pega faz feminino e base. O Pega faz feminino e base. O Ivan é só o profissional masculino. E o Ivan é só o profissional masculino. Então, o Ivan é que você tem que focar... É. Bambam. Toda a sua energia. Bambam. Famoso Bambam. Bambam. É do seu tempo? É. É mesmo? Lúcia. Faz muito tempo que ele está lá, né? Vocês se conheciam, vocês dois? Antes daqui? É. Não, não. Se conheciam de trocar ideia, ter grupo de WhatsApp, essas coisas, não. Sim. Eles jogaram juntos. Tudo bem que jogaram juntos, mas se eles eram próximos. Se eles eram próximos. Ah, sim. Porque... Até porque eles jogaram juntos. Eu posso jogar juntos. Eu posso falar os nomes. Os caras inimigos. Vocês querem que eu fale nomes aqui que eles não têm amizade? Ixi. Aí vai dar problema. Agora você gostou, né? A cara do caí. Não me provoquem. Já levantou e foi embora. Não me provoquem. Vou ler todas as coisas. Boa demais ter vocês aqui. Lembrando que estamos no pré-jogo, então isso aqui é o conteúdo exclusivo do YouTube para quem chega, vem dando aquela esquentada. Queria aproveitar e já começar mandando um beijo para a Dona Ivanilda e a Dona Fátima, que são as mães respectivamente dos rapazes aqui, que estão assistindo um beijo para elas. Elas são sempre presentes, comentando lá no Santos, desejando boa sorte para a Isabel, para o dia do Santos. É muito legal essa relação de vocês, da família de vocês, que estende, né? Sim, com certeza. Ah, e o Márcio. É importante também. E o Márcio também, que é um franqueado do Meninos da Vila da Praia Grande. Opa! Tem uma relação aí. Quando eu comecei, tipo, meu começo, né? Seis anos de idade, foi no Meninos da Vila e ele que era de lá, ele que me ajudou muito também nesse caminho da minha carreira. Aí depois de lá, no Meninos da Vila, eu fui para o Portuários, mas no Meninos da Vila era com ele. Com ele, com o Zé Luiz, com o Alan. É que citar todos aqui é difícil, né? Pô, é difícil, mas a gente sempre tem que ter gratidão, é isso aí que tá certo. Tem que sempre lembrar dos caras. E às vezes pagam uma cervejinha assim, né? Pra tomar umas coisas. Vocês não bevem, obviamente. Eu não bebo. Não bebo. Eu bebo, eu gosto. O Luan, isso aqui é lanche e esfirra que ele gosta. Parceria? Toda vez que... É mesmo? É cheio de parceria. É cheio de parceria mesmo. Acabava jogo, abri o store do Luan Pérez, era esfirra, era lanche. Todo mundo vê, tá aí? Aí eu pedia, eu falo, não, o Luan está comendo, eu vou comer também. Aí eu pedia também. Japa, japa. Ou seja, agora foi denunciado o Luan Pérez que estragava o Projeto Verão das Pessoas. Como um atleta que deveria ser um influenciador positivo, não, cagava a dieta de todo mundo. Todo dia, todo dia. Até meus amigos a gente zoava. Sabe, o que será que o Luan Pérez vai comer hoje? Aí era tipo esfirra. Não, mas pô, ele comia, corria mais no campo, pô, nunca vi isso. Cara, que eu fazia mesmo as parcerias de comida direta. Pior que às vezes tinha vezes que eu que entrava assim, cara, tipo, entrava na E-Food assim, falava, o que eu vou comer hoje? Ah, japonês. Aí entrava na E-Food assim, em Santos, né? Entrava em Santos lá. E olhava, quem ensinou foi minha mulher mesmo. Que manja disso? Ela é blogueira, ela... Aí ela falou, o que você não faz? Você vai conseguir e tal. Aí eu falei, depois que eu tava com ela, já morava com ela, tudo. Aí ele tava na E-Food, aí depois eu era mais cara de pau, assim. Comecei a ser cara de pau, entrava na E-Food, aí eu olhava. Ah, achei que tá legal, né? Um japonês. Aí eu entrava no Instagram, ia no direct. Pô, pedi aí semana passada, muito bom. Tem como... Bora fazer uma parceria e tal. Os caras, não, claro, vamos fazer tudo. Aí você divulga, né? Você divulga, que é bom pra ele. Você divulga. Faz um storyzinho de leve. Faz um storyzinho. Nada de feed. Não. Feed é mais caro. Um storyzinho. Feed nunca foi, né? Só fazer um storyzinho, chegava comigo lá. Se valorizem, se valorizem. Melhor de Santos. Melhor de Santos. Todos, né? Todos. Cada semana um melhor de Santos. Aí eu falo assim, ô Luan, tudo bem? Eu sou sua seguidora. É o oitavo restaurante japonês. Você fala que é o melhor de Santos. Eu tô em dúvida. Qual que é o melhor? Hoje é o melhor. Tá me mandando. Você tem essas parcerias aí? Não. É o homem, né? O Luan Pérez. Não. Pô, eu quero fazer uma parceria, o cara, na hora. Mas não é cara de pau. Não deve pedir. Sabe quem? O Veríssimo que pediu depois. Eu falei pro Veríssimo. Faz isso, cara. Vai dar certo. Ele fez. Ele fez. Ou seja, aula de blogueiragem com o Luan Pérez. Depois disso ele fez. Deu certo. Ele fez. Pode ser, cara. Vou testar. Agora, algum tono de hamburgueria, negócio de esfirra. Os caras tudo entrando no perfil de jogadores do Santos. Já oferecendo. Já oferecendo. E não só de Santos. Você pode também, você que tem uma esfirraria ou uma hamburgueria. São Paulo? É na França também, pode ser? Na França? A gente tá fechado lá. Mas a parceria aí, se alguém quiser... Uma hamburgueria. Tô à disposição. Galera de Caçapava também. Minha cidade quiser também mandar a gente. Muito bom. São Paulo. São Paulo também. Santos, São Paulo. São Paulo. Mas valorizando sempre a pessoa que tá recebendo. Sério? Porque as marcas tão ficando muito picaretinhas. Manda meia dúzia de esfirrazinhas. Acho que os caras tem que postar. Não é assim, não. Acho que enche a barriga. É, acho que enche a barriga. Não, tem que mandar um negócio generoso. Um negócio bonito. Um negócio bom. Isso. Meninos, a gente vai começar daqui a pouco. Galera que tá no chat aí no YouTube, vão mandando suas informações. Informações não. Mandem perguntas. Informações nós temos muitas aqui. Então a gente não precisa dar informações. A gente pode mandar suas perguntas. Que aqui é pra ser um papo muito leve. E já adianto. Ai, pô, o jogo de ontem... Pulou. O jogo de ontem foi ontem. Hoje é hoje. E esse episódio fica gravado pra posteridade. Então futuramente, quando você estiver escutando esse vídeo em 2029, o Santos foi campeão do mundo. Tetra da Libertadores. É. Penta da Libertadores. O Santos já é... O Kaique na seleção, no Apex também. Com certeza. Nossa. Já pensou a gente falar isso em 2028? Nesse dia as pessoas colocam e foi tudo isso? É. Nossa. Ia ser bom, hein? Ia ser tipo... Caralho. Ia ser top. Ia ser bom, mano. O que vocês imaginam daqui a cinco anos vocês? Isso é uma boa pergunta. Boa pergunta, cara. Vocês conseguem se ver assim? Conseguem? Ah, eu... Tenho muitas projeções, né? Mas fala, fala, Paulo. Fala, Paulo. Não, é... Cinco anos. Claro que eu quero me ver na seleção brasileira, né? Que é uma das mães que todo jogador profissional quer chegar. Quer chegar na seleção. E também pelo Santos, ganhando muitos títulos, né? Na carreira. Então, isso pra mim, daqui pra frente é o que eu almejo, né? Um minuto. Eu lembro de escutar. Caramba. E você, Luan? O que você almeja assim pro futuro? Cinco anos. Cinco anos é uma data boa. Caraca. Difícil, né? Difícil. Boa pergunta. Ah, pode ser coisa pessoal. Família? Sei lá. Ah, cara. Claro que a gente tem várias... Eu sou um cara que me planejo muito, sabe, cara? Tem muito, tipo, desde quando eu fui pro Santos, assim. Tanto que, claro que as coisas também, no mesmo jeito que a gente planeja, muda muito, né? Eu nunca imaginei que eu ia sair do Santos tão rápido, assim, depois que eu fui comprado, né, cara? Tipo, fiquei um tempão antes de ser comprado. Aí, quando eu fui comprado, eu só fiquei mais, sei lá, quatro meses, assim, três... Acho que nem isso, cara. Fiquei dois anos no total, mas, né, depois da compra, uns três meses, assim, quatro meses e... Assim que eu fui comprado, falei, poxa, agora eu vou ficar um tempão, né? E já me planejava em Sanda, assim, tipo, eu e a minha mulher já tinha mudado de apartamento e já, né? Tipo, mas as coisas mudaram, assim, acabou acontecendo de ir pra lá. Então, é... Cara, agora lá, cara, clube muito bom. Planejo, assim, ficar... Claro que essa temporada, com certeza, eu vou continuar lá. E já tá... O próprio presidente já falou que conta, né? Que a gente já tá... Eu também gostei pra caramba. Agora, com essa vaga na Champions, a gente vai, com certeza, vou continuar. Segura, segura. Vamos falar isso agora no programa, valendo. Continue aí, manda, compartilha, curte, que a gente vai começar o programa. Roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao Santos Cast, de número... Vinte e... Dois. Dois, olha só. Dois, hoje recebendo... Hoje o programa tá na defesa. O programa tá tranquilo, é um programa extremamente defensivo, mas muito carinhoso, porque esses dois, eles são fofinhos, cara. Eu tenho que falar. Vocês são fofos. Fofo é um elogio, tá bom? É um elogio. Eu sei que vindo de um outro homem, pode se parecer estranho, mas a gente vive num mundo totalmente moderno, e eu posso achar vocês fofos sem ter uma segunda intenção, sexualmente falando, ok? Eu já tô falando já com os caras. O cara já se justifica. O cara já tá óbvio. Tô se justificando. O mundo que a gente vive é muito louco, né? Reiters e coisas estranhas é o que mais tem nesse planeta. Bom, sejam muito bem-vindos. O objetivo aqui é sempre receber pessoas que têm na sua... no seu vertente, na sua raiz, alguma ligação com o Santos. E hoje trouxemos dois grandes... Eu gosto muito desses dois, tá bom? Então, sempre, se eu perguntar pra todos os funcionários do Santos, da limpeza, passando pela portaria, pra diretoria, todo mundo sempre fala muito bem deles, não só deles, como da família deles. Então você vê que é uma base. É uma coisa que vem de base. E ao meu lado, para entrevistá-los, para... Na verdade, entrevistar não. Isso aqui não é uma entrevista. Isso aqui é um papo, uma resenha, um bate-papo entre amigos. Ela que é... Ela é uma... Como que eu te chamo? Jornalista influenciador. Eu não gosto do nome influenciador. Por isso que eu não falo que ninguém é influenciador. Porque influenciador é todo mundo, tá bom? Jornalista, cientista, criador de conteúdo. Exatamente. Caçapavento. Caçapavento. Vem da grande cidade, mundialmente conhecida, Caçapava. Caçapavento. Na Gila Luz. Muito obrigado pela sua presença. Estamos de volta. Estamos de volta. Que bom. Porque na primeira vez que eu te chamei, você... Te coloquei numa... Te colocou. Sinuca de bico. Só para falar com o presidente. Com o Rueda. É. E, nossa, o chat estava legal, viu, pessoal? O chat estava animado. Começo de temporada, o pessoal estava otimista. Começo de temporada, eu pati o olho, assim, ficava meio chocado com as coisas que eu lia, mas tudo bem, a gente sobrevivemos e cá estamos. E hoje, nossos convidados, Kaique e Luan Pérez. Uma salva de palmas para eles. Meninos, é um prazer tê-los aqui, viu? Primeiro, Kaique. É, eu que agradeço pelo convite. Quando a Isabel também mandou no WhatsApp, fiquei muito feliz. Ainda mais saber que era com o Luan, um parceiro que eu joguei, sou muito fã também. Então, é mais isso. Agradeço pelo convite e vamos continuar o bate-papo aí. É isso. Luan, muito obrigado. Você é um cara de garbo e elegância que acabou de chegar da França. Pony chic. Cara? Chic. Um cara de Marseille. Eu, inclusive, obrigado à galera do Olympique Marseille. Muito obrigado por ter liberado ele. A galera foi super querida. Eles foram bonzinhos. Diferente de outros clubes, que eu não vou citar nomes aqui, que não liberam jogadores. Eles liberam em velho. Chupa, que trouxa. Jogou ali, jogou a bomba e saiu. Não, Paulo, que é. Mas muito legal a França, né, Luan? Cara, muito prazer estar aqui com vocês também. Muito legal. A Isabel me chamou, acho que faz uns 20 dias, eu estava na França ainda, desde quando eu falei para ela que queria ir no último jogo. Aí ela já providenciou. E foi meio que uma troca. Ela falou, e você vai no podcast, né? Depois do... Eu falei, ah... Que ingresso caro, né? Ela está me dando os ingressos, né? Então, mano... Pô, louro, caramba. Não, estou brincando. Não, estou brincando. Imagina que você desfirra para ele. Muito legal, é um prazer estar aqui. Já acompanhei também lá da França, quando estava o Ângelo também, né? Quem que estava junto com o Ângelo? O Sandro estava? Estava... Putz, cara... Não, foi com o... Mas foi lá na... Hã? Márcio Zé Roberto. Márcio Zé Roberto. Mas não foi aqui. Foi aqui. Não, teve um com o Sandro. Ah, não. Foi lá no... Lá no museu... Memorial. No nosso Memorial das Conquistas, né? No Memorial, no Memorial. Esse eu lembro de assistir. É porque às vezes a gente faz lá. Entendi, entendi. Mas esse acho que era só Meninos da Vila, não era? Era só Meninos da Vila. Tá, acompanhei. O Max Leonardo também foi lá. O do Rueda foi lá. O do Dracena foi lá. É aquele eu assisti do Ângelo. Mas muito legal. Prazer estar aqui com vocês e... Conversar, né? Tamo junto, tamo juntas. Nájula, quer começar? Ah, eu vou perguntar desse tempo, né? Que eles acabaram jogando juntos. Principalmente o Kaique, né? Que o Kaique, do lado do Luan Pérez, depois o Santos também acabou perdendo o Lucas Veríssimo. Joga essa resposta em cima de vocês. Como que foi esse período que vocês acabaram jogando juntos? Cara, foi... Foi muito bacana, né? Foi o quê? Foi com o Rolan, né? Que a gente começou a... Fala Rolan mesmo? Porque... Desculpa interromper. Porque era Rolan, Rolan. Eu já escutei várias variações do nome dele. Rolan, eu não lembro o pessoal chamar. A gente falava mais Rolan. É, falava Rolan. É, chamava de Rolan. E foi com ele, né? Que a gente começou a jogar. Acho que com o Diniz também continuou. Então, aí foi até o sair, né? Que você... Continua, continua, claro. Então, muito legal. Eu lembro que, desde os primeiros jogos, assim, a qualidade pra sair jogando, essas coisas. Claro que, como todo garoto, né? Às vezes, tem o seu... Não só os garotos. Qualquer jogador erra algumas coisas. E eu lembro que até falava pra ele que eu não... Como companheiro de zaga, eu não gostava de... Sei lá. Puxar o... Puxar o... Chamar a atenção ali no campo. Aí, tipo... Uma vez ou outra. Porque ninguém quer errar, né, cara? Acho que eu sempre falo isso. É igual a mesma coisa comigo. Quando eu erro um lance, normal. Como todo jogador erra, eu erro um lance. Todo mundo... Vamos, vamos. Porra, acho isso um saco. Porque, pô, nenhum jogador quer errar, né? Eu sei que errei um pouco. Pô, é. Já sei também. Eu sei que não precisa falar de novo. Aí, depois, no outro dia, sei lá. Dois, três dias depois, eu falava. Pô, Caio, lembra daquele lance? Então, aquilo. Então, era muito legal, assim. Sempre esperava o momento certo pra falar. Na hora certa. De dar um toque. De dar um toque. Então, foi... Foram... Foi um tempo, assim. Acho que foi uns seis meses, assim, que a gente... Por aí. Até de janeiro a... De janeiro a julho, assim, que a gente ficou... Isso. Até eu ir embora, que a gente ficou jogando junto. Foi uma experiência bem bacana. Período curto, então, né? Foi, foi sim. É muito tempo que eu joguei... Muito pouco tempo que eu joguei com ele. Primeiro que foi um prazer, né? Substituir ali o Veríssimo na posição e jogar com o Luiz Pérez. E responsa, né? Responsa. Responsa é enorme, né? Mas é uma responsabilidade boa ao mesmo tempo. E eu lembro no começo que, às vezes, ali nos primeiros jogos, baixa aquela ansiedade. E o Luan foi um cara que me deixou muito tranquilo. Lembro na minha primeira falha, que foi, eu acho, contra o Ituano, aqui na Vila. Ele chegou tranquilo comigo, conversou, falou, também querendo gostar muito de puxar o saco. Só deu um toque ali, tranquilamente. E o jeito dele de jogar era muito parecido com o meu, então, era muito legal jogar com ele. E ele sabe que eu também dei todo o sucesso do mundo pra ele lá na França. E quem sabe um dia mais pra frente a gente se encontra aí, né? Isso aí, Deus quiser. Olha só. Começamos bem fofo, né? Começou fofo, viu? Começou fofo. E eu acho que uma das maiores perguntas aqui que a galera escreveu, a gente falou assim, Perguntas criativas. Que sejam muito criativas. Muitas criativas. As pessoas foram muito criativas e perguntaram, e aí, Luan Pérez, você volta? Eu falo assim, gente, manda pergunta criativa, era só essa. Pô, mas não é criativa, mas é uma pergunta que demonstra que a gente ia fazer. Mas as perguntas são de agora ou vocês captam no dia, assim? Sub-segredo. Segredo. Pode ser agora, no momento, pode ser no bloco de notas, pode ser algumas que a gente inventa. Inclusive, quem tiver no chat. Quem tiver no chat quiser mandar uma pergunta, pode ser que a gente leia. É tudo. Não, a gente, não, a gente, aqui é bem democrático. Não tem essa de, é, pague pra mandar pergunta aqui. A gente lê as perguntas, vamos lendo. Aqui é bem à vontade, cara. Mas as pessoas falam muito, estão falando muito. Eles, pô, essa dupla de zagueiros, muito boa, saudades do Luan Pérez. Salve, rapaziada. Quando você volta, Luan, volta monstro. Caique é craque, craque da Zaga, não, Zaga, errou o negócio aqui. Volta Luan, entendeu? Então as pessoas, isso parece, a gente tá brincando de, ai, não é uma criativa, mas é um carinho, estou demonstrando um carinho. Significa que você passou e saiu. É o que é mais importante, cara. Porque a gente vive num mundo onde tantos jogadores fecham as portas, quando saem dos clubes. Você sair, continuar sendo querido da torcida. Um dia é difícil, né? Como eu disse aqui antes, no começo do programa, não só da torcida. Vocês são queridos pelo clube. Porque você sabe que é um profissional, tá? Que isso engloba todas as carreiras. Quando todos os funcionários admiram você. Quando eu falei, os caras da Santos TV, a funcionária da segurança, da limpeza. Isso é muito importante. Isso vocês têm que levar pra vocês. E parabéns pra dona Fátima e pra dona Ivanilda. Isso aí. As mães que estão assistindo. Deixa eu ver. Isso é uma base, né? Isso é importante. É uma base, é uma base. Com certeza, com certeza. Não, e tanto que, isso que você falou, né? Tanto que, de base, essas coisas, tanto que família, assim, é importante também, principalmente no começo, assim, né? Quando tá subindo, o Kaique também já passou por isso, categoria de base, assim. Lembro que uma época, quando eu tinha, sei lá, acho que era 17 anos, cara, já, pô, idade, você estreou com quanto? 17 anos? 17 anos. 17 anos, eu tava lá, largado ainda, lá na base da portuguesa. E aí, eu falei, meu pai, pô, vou parar, pai, quero parar de jogar, fazer faculdade. Tipo assim, graças a Deus, eu tinha uma condição pro meu pai poder, sabe, estudar, fazer uma faculdade. Aí, eu falei, ah, pai, vou parar, vou estudar e tal. Aí, ele, não, não vai parar, vai continuar, não vai desistir, não. Aí, eu falei, tá bom, vai tentar mais um ano aí, se não der, então, em um ano, aí, eu paro. Aí, foi onde o jogo virou. O graças a Deus, né? Que louco, isso aí. O jogo virou. Mas, seu pai que falou, não, não, aguenta mais um ano aí, fica aí de boa, segura, segura. Foi, foi, foi ele, ficou puto lá, falou, não, vai ficar, tá bom. Aí, eu dei um prazo, falei, mais um ano, então, se não der em um ano, aí, eu já... Porque eu tava, foi um momento bem difícil, assim, era jogar no Sub-17, mesmo no Sub-17, eu não jogava, assim, terceiro time, na época, eu ainda jogava de lateral esquerdo. E foi nesse momento, assim, que, pô, o cara, virou, assim, a chave, assim, tipo, nesse ano, que, desse prazo, foi onde o treinador chegou e me colocou pra jogar de zagueiro. E aí, foi onde as coisas mudaram, e aí, logo em seguida, já subiu profissional, já comecei a jogar, e aí, as coisas andou bem rápido, depois dessa mudança. Às vezes, é só, só mexer uma pecinha, né? Muito louco, muito louco a vida. E eu também me sentia outro jogador, depois que fui pra zagueiro. Mais à vontade. Sentia outra pessoa, outro jogador, muito mais confiante, muito mais, muito melhor. Caramba, e você, Kaique? Ah, eu comecei, né, como todo mundo sabe, acho que eu conto em toda entrevista também. Mas é importante sempre deixar registrada pras pessoas, a gente sempre tem que valorizar de onde a gente vem. Sim, é, meu pensamento, dessa parte que o Luan tá falando também da posição, né, que ele se encontrou, meu pensamento era começar a jogar de volante. Mas ali, no primeiro jogo da base que teve do Santos, valendo o campeonato, o professor precisou de mim na zaga. E ali foi uma posição que eu me encontrei também, como o Luan falou, vendo o jogo de frente ali, acabei gostando da posição e me acostumei. Então, quando a gente se sente confortável ali na posição, tranquilo, a gente fala, não, aqui é meu lugar. Então, chegou. Ele pediu Uber direitinho? Uber Black, né? Chegou temporal. Uber Black foi normal. Chegou agora. Pô, o brother, só pra vocês entenderem aqui, acabou de chegar um brother do Luan, o Luan aqui no telefone, não, não, você veio de metrô? Não, Luan, pede um Uber pro cara, meu brother. Temporal, começou a ficar temporal. Seja bem-vindo, mano, seja bem-vindo. Qual que é o nome dele? É Gary. Gary? Ele só chama de Gary. É Gustavo, mas o apelido é Gary. Gary. Jogava bola junto, não? Videogame, Call of Duty. Conheci ele jogando Call of Duty. Cara, conheci ele jogando Call of Duty, cara. Era eu e o Yuri Alberto, nós fizemos um... Pandemia, né, cara? Todo mundo em casa, não tinha o que fazer. Pô, Yuri, vamos... A gente jogava Call of Duty, postava assim, tipo, eu e o Yuri ganhando a partida. Aí todo mundo, chama pra jogar, chama pra jogar. Aí o Yuri Alberto, pô, Luan, pô, Yuri, vamos fazer um sorteio aí. E sortear... Vamos pôr aí um... Quem quer, manda inbox. Tipo, aí postar uma foto. Pô, manda inbox quem quer jogar com a gente. Aí o Yuri sorteava uma pessoa, sorteava outra pra fazer o time. E aí nisso ele foi um... Eu escolhi ele, assim... Cara, eu escolhi ele, assim, tipo, pus o dedo, assim, tum, parou nele, assim. Foi o sorteio, eu escolhi ele, o Yuri escolheu um outro. E, cara, nós quatro até hoje joga, até hoje tem um grupo de WhatsApp. Virou brother. Nós jogamos com mais outros também, né? Não foi só eles. Mas o outro até a gente perdeu o meu contato, mas ele e o Yuri... Yuri com o Yuri, né? Os dois chamam o Yuri. A gente mantém amizade, conversa e se encontra até hoje. Que legal isso, cara. E paga Uber, né? E paga. Ele paga esfirra também? Ele é bom das esfirras. Ah, tá. E você quer que jogue um joguinho? Jogo. Jogo mais FIFA. FIFA? FIFA. Ih, não pode falar. E já falo... Não tem pra ninguém. Já aviso logo se alguém quiser chamar pra jogar aí. Você é bom mesmo? Sou. Mas quem quiser jogar com você, chama na DM? Como é que é? É, chama na DM. Eu lembro desse papo aí. Eu nunca joguei contra ele, mas eu lembro o pessoal falando que era... Os comentários também. Os comentários também. Eu lembro dele. Eu lembro o pessoal falando disso. Mas zagueiro joga mais defensivamente? Eu nunca vi ele jogar. Ou joga de forma ofensiva? No FIFA, uma das melhores táticas é você marcar bem. E eu marco muito bem no FIFA. Só que eu sei jogar também. Entendeu? Então ajuda bastante. Cara, que graça. Tem que ver. Ou seja, Santos TV, temos uma boa matéria aí, tá bom? Temos uma boa matéria. Aí vocês pegam o patrocinador. Cara, tanto que eu já fiz uns programas de... Aí vocês têm o PES como patrocinador, é verdade. Quando você estava falando, você joga PES, não é verdade? Caraca, mano. Que isso, cara? Não, ele quis dizer que no PES ele joga times que são filiados à FIFA, Federação Internacional de Futebol. Fala aqui, então, PES é muito melhor que FIFA, deixando bem claro. Que cara. O Afonso Siqueira aqui, ó. Deixa eu te emendar essa daqui. E eu já fiz uns para o Santos, quando eu estava no Santos, eu fiz algumas reportagens aí para... Não lembro o canal que era, mas tipo de... De PES. Não a PES, mas... De videogame, de videogame. Jogo de tiro. Eu fui uma vez no shopping... Fortnite. Realidade virtual, assim, cara. Um jogo de realidade virtual lá no JK e Guatemi. Pelo Santos, né? Eu fiz bastante... Depois disso, que eu me postei com o Yuri, o assessor do Santos soube, e toda matéria que tinha relacionada a game, eu fazia. Então, se chegassem para vocês e falassem assim, Pô, vocês dois são dois bons gamers, não sei o quê. Abandona a carreira de jogador e vai virar gamer. Vocês têm coragem? Eu não. Dado o que vocês vão falar. Não, não, não. Dado o que vocês vão falar. Eu não tenho, não tenho, não tenho. Não, porque tem muita gente virando... Gamer virou uma profissão, tipo, tá... Cara, milhões e milhões. Vários estúdios que a gente grava, tipo o Quanta, tem estúdios gigantescos, né? Que gravam longas metragens, programas de auditório. Estão virando, tipo, os caras jogando. E eu descobri que era porque um dia eu fui gravar um filme e aí chegou uma van. Era igual vocês descendo do ônibus. Igualzinho, tipo, cara, igualzinho. Eu vim e falei assim, peraí, gente. É que não é um estádio. Aí o cara brinca comigo e fala, não, tá rolando, tá rolando o League of Legends. Os caras, tipo, igualzinho, cara. Tênis, não sei o quê, fone, necessaire. Eu falei, velho, os caras são, tipo, jogadores. São jogadores. É, os caras são atletas. E pior é que você entra no Instagram dos caras mais seguidores que jogadores de futebol. Pior não. Melhor, deixa eles com problema. Não, então, pior é que o pior é o monte de falar, mas... Os caras, pô, eu acompanho pra caramba, adoro esse mundo gamer aí. Tanto que tem um monte de pro player de Call of Duty que eu acompanho, sigo o seu amigo do Call of Duty aí. Vai, os dois melhores jogadores, que é o Nine Next e o Tony Boy. Ele até jogou comigo uma vez que... E manda um mensagem, converja, dei camisa do Santos pra eles, tipo, aí acabo jogando junto. Pra ele pegar mais leve no jogo. Não comprei ele. É um cenário que eu gosto pra caramba, cara. Acho muito bacana. Neymar é gamer agora. O Ronaldo tá fazendo também, né? O Ronaldo, pô, é um mundo que... Muito bacana. Eu curto pra caramba. O Neymar agora fala do Santos, né? Quando ele tá jogando. Ele sempre fala. Todo dia alguém tá sempre postando no corte. Ah, é saudade de jogar na Vila. É, ele sempre fala. Ah, não sei o que lá, o Santos. Saudade do que a gente não viveu. É, eu estou esperando. Quer dizer, saudade do que a gente viveu e muito, né? Esperando o Neymar, inclusive, no Santos Cast, né? A gente tá negociando. É porque a gasolina tá muito com o cara. É, a gente tá fazendo uma vaquinha de patrocinadores pra pagar o jatinho pra mim, entendeu? É o único jeito. Ele veio no jatinho do Lua Pérez. É. É França, né? Tudo ali. Você não pode dar uma carolinha pra ele, não? É rival, né? É rival. Vocês se encontram lá, não? Não. Jogaram contra? Ah, sim, jogamos contra. Sim, jogaram contra. Mas vocês se encontram, por exemplo, fazer um jantarzinho em casa? Não, não, não. Não rola isso? Não, nunca. Só conversei com ele, assim, tipo, opa, Neymar, no campo, assim, tipo, opa, bem, tipo, de jogo mesmo. Opa, Neymar, quando você vai voltar pro Santos? É. Prazer, e quando você volta pro Santos, o cara? É, só o negócio de brasileiro mesmo, assim, né? Como todos os outros brasileiros da Ligue 1, lá toda vez que a gente jogava contra, se cumprimentava, mas só isso. É que a gente acha que é tipo um brasileiro no exterior, né? Acho que todo mundo é amigo. Acho que todo mundo frequenta a casa, todo mundo é brother. Exato. E lá a rivalidade é bem grande, muito grande. Olimpique e Paris, bem, bem grande. Imagino, imagino. Mas você mora num lugar mais gostoso, né? Ah, Paris também é bom, mas Marsella é top. Cidade praiana, perto do sul da França, bem bonito. Bonito, pelas praias. Bem bonito, top, muito bom. Você já foi pra lá, Kaique? Nunca. Tem que ir, pô. Tem que ir. Você tem casa pra ficar, eu tô descolando pra você. Tô fazendo a ponte. Vai me chamar? Vai me chamar? Ai, tô bom, pô. Tô me chamando, eu vou, pô. Eu tô aqui fazendo todo o jogo, cara. Tô me chamando, eu vou, pô. Vem de bala, nós de lá. Segue, segue o bonde. Não, até falando esse negócio de jogar na França, jogar na Europa, você jogou no Bruges, você era mais novo, obviamente, mas como que você vê essa mentalidade de agora jogar mais, um pouco mais, não vou falar mais, porque tem a minha idade, né? Jogar mais experiente na Europa e daí também jogando a bola pro Kaique, se ele pensa assim, ah, eu quero ficar mais tantos anos no Santos, pra ir depois mais maduro pra Europa, pra chegar e jogar, né? Não chegar e ficar no banco, essas coisas, ficar rodando de clubes. Quem quiser começar, acho que... Então, cara, essa pergunta é bem... Tipo, esse negócio de ir jogar é bem complicado também, porque dependendo do clube que o cara vai, tem um elenco, tem um, né? Pode dar um mando. Não, sim. E por exemplo, ah, o Kaique vai pro Liverpool hoje. Porra, tem o Vandai, que tem o Conatê lá, que entrou agora também, o Matip, ainda que tá no banco, porra, pra chegar sacando esses caras... O Limpin também, por favor. É complicado. Exatamente. Exatamente. Entendeu, cara? É complicado, mas quando eu fui pro Bruges, eu pensei... Fui, cara, foi... Tava ansioso, cheguei... Ansioso de ir, foi muito legal, cheguei, mas foi bem diferente do que eu imaginava, assim, caraca, eu pensava que a Europa era deslumbrante, né? Cheguei lá, fui bem diferente, até a adaptação, principalmente, foi uma coisa bem complicada. Eu acho que o... Acho que eu não fiz a escolha, tipo, do país certo, até pelo fato de... O Bruges é um time grande, que joga a Champions League, é um time bem... Na Bélgica é o maior, mas o jeito deles jogarem, do treinamento, sabe? Bem... Treinamento que eu nunca vi na vida, assim, sabe? Era muito diferente, muito... Só parte aeróbica, né? Só parte física, 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 assim, e meio que deixando a parte... Era... Na semana inteira, assim, se pegasse o tempo de físico, o tempo de bola, era maior o treino físico, sabe? Caramba! Era bem grande, assim, foi uma parte que eu... Que foi difícil pra mim, a adaptação. Não que eu não faça treino físico, pelo contrário, né? Eu joguei em todos os clubes, mas lá foi uma exceção, foi muito complicado, foi muito diferente. E também acho que a parte de extracampo, cara, que ninguém vê, mas que é verdade, a parte que eu morava sozinho, não tinha minha mulher ainda, morava sozinho, solidão, foi bem difícil. E não era uma capital, era um lugar bem... Bem... Não era pra cá, não sei se Bruges já deve ter ouvido falar, é uma cidade maravilhosa, cidade pra turistar linda, o centro lá, mas... É quantos quilômetros a capital? Quanto tempo, né? Quilômetros não? É, tempo, uma hora de Bruxelas. Porque a Bélgica também é um ovo, né? Pequenininho. Mas eu não morava no centro, eu morava nas Redondezas. Então, cara, bem complicado, assim, tipo, oito horas da noite você entrava no Uber Eats, né? Que lá não tem food, não tinha mais, tipo, tudo fechado, já não tinha mais nada aberto pra comer, sabe? Foi bem... Bem cidade pequena mesmo. Cidade pequena e bem complicado, assim. Essa parte da adaptação, o frio, de escurecer no inverno, vai, de um ano, seis meses, escurecendo cinco horas da tarde, assim, foi bem... Foi bem intenso, assim, bem quatro e meio, então foi bem... E o zero graus, então... Essa parte extra-campo, assim, acho que me pegou um pouco também, sabe? Mas hoje eu pude ir mais... Com mais idade, pude ir bem mais preparado aí, foi bem diferente. Mas foi de lá que o São Paulo te trouxe, não foi? Pro Santos. Isso foi muito bom. Então, você tá vendo que tudo na vida tem... Com certeza. Mas como será que ele foi te achar lá no time, cara? Ah, a pessoa acompanha, né? O próprio Diogo, analista de desempenho, pô, os caras conhecem todo mundo, cara. Os caras conhecem todo mundo, assim, que você imaginar. Hoje conhece tanto de estatísticas, né? E tanto que antes de eu ir pro Brugge, tava no Fluminense, né? Jogava no Fluminense, não pode dizer que me conhecia dali também, aí fui pro Brugge. Acabei jogando na Champions League também, então... Joguei uma partida contra o Atlético de Madrid, então... Tanto que nessa parte física aí que eu falei, só pra concluir, tipo, era complicado. Então, acabar... Não jogar... Os caras ligavam minha empresa toda semana pra lotar baixo fisicamente, lotar mal fisicamente, lotar mal fisicamente, sabe? Então, isso foi me enchendo o saco. E acabava que eu não jogava, cara. Acabava que ficava no banco, não jogava, então foi bem complicado. Mas, como eu falei, o pessoal aí do futebol, os analistas conhecem todo mundo, cara. Ou seja, hoje tem muito mais gente, mas também tem muito mais oportunidade. Você tá sendo medido e observado em todo lugar. Um monte de menino da base, o cara às vezes nem assinou o primeiro contrato profissional. Ah, o fulano de tal, tal clube da Europa já tá de olho. Eu falava, pô, o menino tem 12 anos. Você fala como sabe? Como o cara sabe? Maluco demais isso. E você pode falar disso porque aqui temos dois perfis bem diferentes, né? Um que você rodou. Sim. Você rodou. E graças a Deus você fez escolhas certas, que no fim deram certo. Você, Santos. Sim, lógico. É, como o Luan falou, ele gostou de ir, com a cabeça dele, ele gostaria de ir mais experiente pra Europa, né? Eu não vou mentir, a gente sabe que tudo não depende só de mim, depende de negociação, depende do clube, depende do outro clube de lá também, o que que acha. Mas o meu pensamento é o Santos, eu sempre falo isso, eu quero jogar muitos anos por aqui, quero conquistar muitos títulos por aqui, e eu sei que eu vou amadurecer muito mais aqui também. Então, eu quero ter uma bagagem boa pra chegar na Europa bem, e com muito mais nome, né? Como se fala. É, porque o Kaique podia jogar copinha, né? A idade dele. É verdade. 18 anos, dois anos de copinha. Também pulou essa fase da copinha, né? Porque a gente naturaliza isso no Santos, que você olha os meninos que hoje estão no time principal e fala, pô, o Santos ia ser campeão da copinha todo ano, porque o Santos ia ser a máquina da copinha. Colocava o Ângelo, se juntasse, tava jogando. O Ângelo nunca jogou a copinha, né? O Ângelo Leonardo, eu também nunca joguei. Nossa, você é figurinha carimbada na seleção brasileira, né? Você tava aqui, a gente tava conversando no aquecimento, né? Nossa, você sempre tá nas bases da seleção brasileira. Não, é sub-13, sub-15, sub-17. Viaje amanhã. Viaje amanhã. A minha viagem pra lá. Como é que é isso, cara? Cara, é muito legal e é uma gratidão muito grande, sabe? Eu falo pra todo mundo, a primeira vez que eu vesti a amarelinha, mesmo sendo de base, eu juro que me arrepiei tudo, porque, cara, você sabe que vários ídolos passavam por ali, você tá representando uma nação também. Então, isso é muito gratificante. Como você falou, né? Comecei ali com 14 anos na seleção e veio a preparação pro sub-15. A gente acabou sendo campeão lá e eu, tipo, batei no último pênalti também. Então, aquela sensação foi única. E peguei um pouco da 17, aí acabei chegando no profissional também. Às vezes fica um pouco difícil, né? Tipo, eu tava jogando aqui, então pra que eu ia na seleção lá? Aí agora teve a convocação do sub-20 pro quadrangular. Vai ser um campeonato bastante legal lá no Espírito Santo. Convoco todo mundo pra assistir também e passar energia positiva. Então, é, graças a Deus, como você falou, tô sempre indo. E espero continuar pra chegar um Olímpico, uma profissional também, né? Olá, olá. O Marcos Leonardo vai também? Vai. Na sua? Isso, na minha. Ah, o Adel tá machucado, né? É porque, na real, é um campeonato preparatório pro sul-americano do ano que vem. Mas tem que fazer bonito do mesmo jeito. Aí do ano que vem, tipo, o Léo vai ter 20 anos e eu vou ter 19, entendeu? Aí vai ser o tempo certo. Certinho. 20 anos pode também? Pode. É muito precoce, né? Esses caras são muito precoces. Não, ele começou a jogar com 6 anos, aí com 14 o cara já tá na seleção. E você fez, o seu primeiro gol no profissional foi numa Libertadores. Foi. Cara, e você foi o mais novo a marcar, só que aí veio o indivíduo do Ângelo e tipo, a sua, ele é o filho da mãe. Era muito legal isso. Você ficou feliz? Eu tava nesse jogo. Tava, pô. Contra quem foi? Foi contra o Deportivo Lara. Ah, na Pré-Libertadores. Na Pré-Libertadores. Eu lembro disso. Aí, depois que eu fiz o gol, eu lembro, né? E eu e o Ângelo, a gente sempre jogou junto, né? Desde a base, foi subindo junto. E ele subiu um pouco antes, profissional, mas logo depois eu vim. E a gente trocando ideia ali, resenhando. Aí, ele sempre falava, Kaique, pode ficar tranquilo que eu vou te passar. Tu lembra? Naquela região dele. Isso ama muito. Fala, meu irmão. Se você passar, eu vou estar feliz por você também. Lógico. É o Santos também. O Santos vai estar na frente. E você, pô, quero que você faça um gol, lógico. E, felizmente, né? Contra o São Lourenço, ele fez o gol lá. Aí, todo mundo foi pro abraço com ele. Ele é um moleque muito querido pela gente também, desde a base. Sempre amei ele. Então, é... Fiquei muito feliz por ele nesse momento também. Eu quero mais que vocês façam mais essas apostas. Lógico. O Ângelo fez... Ele é o jogador que fez o gol mais cedo, né? Na Libertadores. Sim. Não só pelo Santos, mas da competição, né? Da competição. Não, da competição. É, da competição. E do Santos, ele tem uma marca também. Do Santos é o segundo. Não, mas o mais novo é estrear na Brasileira, se não me engano. É o segundo ou o terceiro? É o seu Pepe, o primeiro, não foi? Coutinho, Coutinho. Com 14 anos. É tipo isso. Com 14 anos. Não vai, ninguém vai. Com 14. Ele tinha uma criança, tá assistindo, tá, sei lá, jogando... Alguma joia do Santos, daqui a pouco... Não duvido, viu? Do jeito que as coisas estão vindo precoce, daqui a pouco o moleque com 14 anos não joga nem copinha mais. Não, e estreou, estreou bem, né? Contra o Fluminense no Maracanã. Foi, foi. É verdade, o jogo dele foi no Maracanã. E, tipo, estreou daquele jeito dele, indo pra cima. Foi... Estava buscando. Não lembro quando... Eu não tava naquele jogo. Eu tava em casa, não lembro por quê. É, eu não tinha nem subido ainda. Tava nem nos planos. Eu lembro que quando ele estreou eu tava em casa assistindo pela televisão, mas não lembro por quê. Eu lembro que era o Cuca ainda. Mas eu não lembro que ele não tava no jogo, estava suspenso, não lembro o que aconteceu. Você lembra o seu primeiro jogo no profissional? O primeiro jogo no Santos, então. No Santos? Primeira vez que você entrou com a camisa do Santos no estádio. Não, profissional também lembro, pela portuguesa, antigamente lembro, sim. Mas pelo Santos, o primeiro jogo eu fui contra o Flamengo no Maracanã. Nossa! Aquela decisão, era o Sampaoli. Foi... Decidi, era pra ver quem ia decidir o primeiro com o... Pra ver quem ia terminar em primeiro do primeiro turno. Ah, que tava muito disputado ali, né? Isso, pra ver quem ia terminar em primeiro do primeiro turno. Caramba! Aí foi... A gente tava em segundo, o Flamengo tá em primeiro com um ponto a mais, o Flamengo. E a gente precisava da vitória, se quisesse ser campeão simbólico do primeiro turno, né? Foi meio extraído. Latre à esquerda ainda. Nossa! Não foi zagueiro, Flamengo. Latre à esquerda, uma bucha. Mas me dei bem, me dei bem. Ficou feliz? Foi, foi. Me dei bem. Deve ter dado espiria antes do jogo. 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 Caraca! Latre à esquerda. Me dei bem. Meu Deus do céu. Mas eu lembro que depois, quando o Santos precisava de lateral, o pessoal falava assim, não, bota o Mô Pérez lá de lateral. Tipo, vai. É igual o Kaique. Falta volante. Ah, bota o Kaique de volante. É, tem um monte de gente falando aqui, volta pra ser volante. Os caras querem... É um monte de técnico, né? Só tem técnico. É, meu primeiro jogo de volante também foi com o Palmeiras, né? Lá. É. Agora com o Bustos. Fiz. Jogou de volante lá. Só que depois você voltou pra zaga, né? Que o Velasco foi expulso. Ah, eu lendo isso. Eu, tipo, joguei bem, cara. Marquei bem ali. É que no segundo tempo aí, tipo, o Velasco foi expulso. Eu tive que voltar pra zaga, né? Não, é aquilo que a gente sempre fala, né? Tipo assim, você... Não é que você vai mal. Você vai jogar bem. Mas você não vai render o quanto você rende na sua posição naturalmente, né? E o objetivo lá é que cada um renda a sua melhor performance. Isso. E a gente quer render o melhor de nós, né? Que é o trabalho do técnico, né? Sim. Também saber colocar você e fazer você render da melhor maneira possível. Extrair o melhor do suco. Da laranja. Até a última gota. Mas sempre vocês tiveram, quero ser zagueiro, ou foi mudando com o passar do tempo? Quando você, que nem ele, com seis anos já, quero ser zagueiro. É, ninguém quer ser zagueiro. Não. Ninguém com seis anos quer ser zagueiro. Vai pra trás. Vai pra trás. Começa atacante. Começa atacante. Meia, aí vai... Inclusive, João, desculpa, mas ninguém com seis anos de idade fala assim, eu quero ser goleiro. Não, eu já vou influenciar meu filho pra ele ser do meio pra frente. Do meio. É, ele não vai jogar pra trás, não. Mas, como você falou, ninguém pensa, né? Todo mundo quer ser atacante. Você pode ver também quando você vai fazer um teste na base. Ah, levanta a mão quem é atacante. Todo mundo levanta a mão. Zagueiro, dois, levanta a mão. É melhor. Como estratégia, você pode entrar como zagueiro e depois fala, você é um ótimo atacante. É, bem mais fácil assim, né? Porque atacante sempre vai muito, né? Mas pensava, sempre pensei em jogar no meio do campo ali. No começo, claro, quando eu era seis anos de idade, só pensava em fazer gol, jogar bola, ser feliz. Mas depois fui passando ali, ah, quero jogar mais no meio de campo, armar jogo e tal, mas, como você falou... No passado o tempo só vai em quando. No passado o tempo só vai em quando. Só vai em quando. Mas quem você assistia, você pequenininho assistindo o jogo do Santos, porque eu sei que você acompanha o jogo do Santos, quem você olhava assim na zaga e você falava, pô, esse cara, esse cara é bom, é brabo. Ah, cara, zagueiros teve muitos aí, né? Gostava muito do Gustavo Henrique. Eu também, cara. Gostava muito do Gustavo Henrique. Um jogador que eu via na televisão, porque ele faz muito tempo que ele joga no Santos. Gostava muito do Gustavo Henrique. Jogou no Santos faz muito tempo, muito tempo que ele jogou, foram muitos anos de titular de Santos. E eu lembro que eu tava em casa, cara, via, acho que eu, na época que eu jogava na Ponte Preta, assim, Red Bull, e via na televisão, foi a fase que eu sempre acompanhava muito o Santos e o Gustavo Henrique na zaga. David Braz também. Os dois que via mais. Você chegou a ver o Draceno ou você era mais novinho? Ah, eu era bem novo, assim. Naquela época, tipo, todo mundo era só Neymar, 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 Neymar. É, e todo mundo, tipo, Neymar, até eu fiz Moicano, todo mundo só queria saber disso, né? Você caiu no culto do Vigado e do Moicano? Eu fiz Moicano, eu fiz Moicano. Era uma febre. Neymar e Ganso. Neymar e Ganso. Nossa, inclusive, eu vi hoje um gol, o gol perdido do Ganso. Eu esqueci o ano agora. Tava assistindo uns gols perdidos. Às vezes eu tenho uma aspiração de ficar vendo, é, aí passou um dele. Aí tem o Zé Love, aparece o Zé Love, eu adoro o Zé Love. Eu falei, ó, o Zé, lindo. Vou dar uma mensagem, lindo, saudade. Zé Love, já veio aqui? Zé, já. Tá incrível a entrevista com ele. Inclusive, mandar um beijo pro Zé. O Zé que tá, ele sempre tá falando de depressão nas redes sociais dele. Zé, força, parceiro. Ele teve recente na Vila, né, contra o Curitiba, eu acho. Teve, o Zé, ele tem um coração, ele adora o Santos também. Ele é um cara que tem uma relação com o Santos muito parecida com a sua. Tipo, ele pode sair, ele sempre tá falando do Santos, comentando, e a torcida sempre aplaudindo ele. Eu presenciei no estádio. Olha só, Renato Ferreira. Pergunta se o futebol francês é mais difícil que o brasileiro. Obviamente é pra você. Ah, cara, é... É muito difícil falar isso, sabe? Tipo, eu acho que o futebol brasileiro tem um nível muito alto, assim, tecnicamente muito alto. Como o francês também tem um nível muito alto de campeonato. Tem vezes que às vezes eu vejo um comentário, ah, o campeonato não é tão forte. É, não é tão forte pra quem tá aqui, né? Tipo, olhando daqui, vai lá e joga, é complicado. E eu acho que um pouco da diferença, assim, a parte física, ela é muito mais... Tipo, a intensidade de jogo é realmente mais alta, igual falam mesmo na Europa. E sentir essa diferença de intensidade de jogo, jogadores mais fortes. Tipo, jogo bem mais intenso nessa parte. Tipo, eu como zagueiro, vou falar de mim aqui, eu sou de zagueiro, eu tô com a bola dominada aqui no Brasil, eu tenho um pouco mais de tempo pra pensar. Lá, os atacantes já vêm querendo, né? Tipo, já vêm pra roubar a bola mesmo de você, não só pra te cercar, não só pra fingir que tá marcando, né? Então, essa parte, assim, eu acho que é um pouco mais complicada, assim, lá até adaptar, né? Claro que depois que adapta, vai embora, vira natural, né? Mas acho que isso mudou um pouquinho. E eu acho que a arbitragem também, cara, deixa o jogo seguir muito mais. Eu lembro que, eu sempre lembro dessa cena, eu falo isso pra todo mundo. Meu primeiro jogo foi contra o Montpellier, o primeiro jogo do Campeonato Francês. E, cara, cinco minutos de jogo, assim, o atacante pôs na frente, eu ganhei dele e ganhei, já saí, eu ganhei dele, virei, foi muito bonito o lance, eu já virei, saí jogando. E nisso que eu virei pra sair jogando, eu saí assim, cara, eu saí e falei, ah, lembrei do Brasil, meu primeiro jogo, lembrei do Brasil, tipo, pô, já saí tranquilão com a bola dominada. O cara largou já. O cara veio, o cara, tipo assim, passou dois segundos e já tava atrás de mim e ele me puxou, assim, ele me pegou pelo braço, assim, não foi um puxão escancarado, mas ele me puxou pelo braço, assim, e eu já parei, assim, tipo, falta, né? Brasil, falta. E não, segue. Aí, quando eu fui assim, tipo, não ouviu a pita, o cara já pegou a bola, já saiu em direção alguma, assim, quase igual dos caras, sabe? Aí o Mandandá, que é o nosso goleiro, né? Inclusive, ele foi campeão com a França na última Copa do Mundo, é o nosso goleiro. Aí ele falou, ele até falou, não para, essas bolas não param. Aí ali foi uma, meio que virou a chave. Outro ritmo. Eu falei, caraca, é outro ritmo, o juiz não vai marcar. E aí, tanto que outros, depois no campeonato teve outros lances, assim, também, mas aí normal, mas eu já comecei, depois dali já comecei a pegar muito mais essa... E o VAR na França, como que é? Mais rápido. Você falou que os juízes, só um parênteses, só um parênteses, muito polêmico, mas você falou que os juízes lá, eles não marcam, eles deixam seguir mais jogo. Aqui tem uma semelhança, os juízes não andam marcando muitas coisas. Mas aí o VAR lembra, né? O VAR fala, opa. O VAR fala, eles falam assim, não, o VAR tá dando bug. O Santos tá encaminhando uma vitória, vai, revelança. Não, eu não gosto do Santos, não gosto. Tem bastante problema, né, com o Santos. O problema é o que mais tem. A gente tem muito problema, o problema é o que a gente mais tem. Agora imagina você, tá lá, atrás, bonitão, aí recebe Messi, Neymar e Mbappé. Difícil, hein? Complicado. Eu lembro que antes do jogo, assim, eu tava muito bem, cara. Porque antes do jogo a gente fica pensando, mano, antes do jogo. Só que, cara, eu tava muito bem, assim, tipo, tava muito tranquilo. Foi até engraçado, assim, eu pensei que eu ia ficar um pouco mais pensativo, um pouco mais nervoso, né, normal, como fico em muitos jogos. Por exemplo, quando eu joguei a final da Libertadores. Ou outros jogos lá mesmo. Mas eu tava bem tranquilo, assim, cara. Tava bem feliz, assim, empolgado. Sabia que a gente ia fazer um grande jogo. Sabia, cara, tava muito confiante, tava muito confiante, tava muito bem. Claro que quando a gente entrou em campo, né, pô, joga contra os caras. Esses três jogadores de altíssimo nível é, não é, não é fácil, né, pra qualquer um. E, tipo, cara, uma coisa que sempre falo, assim, nós jogamos de igual pra igual. Jogamos de igual pra igual. Empatamos, o primeiro jogo 0x0. Segundo nós perdemos 2x1, mas igual pra igual ainda tivemos um gol anulado que tava, foi bubar. Mas tava realmente isso anulado, assim, muito pouco. E, se não, era 2x2 nos últimos minutos. Mas, cara, é a tensão redobrada, porque muita qualidade. Mesmo o time fechadinho, os caras conseguem, ele cair, os zagueiros vão entender o que eu tô falando. Mesmo o time, assim, fechadinho ali, nós ali na defesa, eles conseguem achar aqueles passes, assim, entre os dois zagueiros, assim, tem o mínimo espaço com aquela bola passa ali. Então, é bem complicado. Mas é o que eu sempre falo também, o pessoal no Santos me perguntou muito isso, né, os jogadores. Luizão, por exemplo, que é muito amigo do meu, Luiz Felipe, zagueiro. Mas dá pra jogar, cara. É gente como a gente e bons jogadores. Mas, no jogo lá, fomos, principalmente o primeiro jogo, que eu sempre falo, foi pau a pau. E, se fosse pra ter um vencedor, era nós. O Hakimi foi expulso no segundo tempo e nós pressionando, mas o gol não saiu. E nós que saímos com gostinho de derrota ali, de sensação de que podia ter ganho. E você, Kaique, qual jogo, assim, que você lembra, que você falou assim, putz, esse foi perrengue. Esse eu entrei, deu uma tremidinha na perna. Caraca, difícil falar assim, cara. É, tremidinha na perna. Ah, não, vocês entenderam. Cara, vocês estão lá, óbvio que vocês têm potencial. Pra mim não tem essa de estrela, todo mundo é jogador. Mas deve ter, sim. A hora que você entra, você fala assim, pode ser num time ou num jogador em campo, mas situação. Final da Libertadores, acordei às sete horas da manhã, dormia picado, assim. Cada 15 minutos acordava. Cara, hoje é final, é daqui a pouco, final é daqui a pouco. Tem muito isso, claro que tem. Não é que o cara tá nervoso, tá com medo de jogar. É natural do ficar ansioso, né? Eu acho que o jogo do Boca ali, em questão, eu acho que se tivesse torcida seria bem mais, uma pressão bem maior, né? Se tivesse torcida ali. Mas eu acho que o jogo do Flamengo. Eu nunca tinha jogado no Maraca ainda. Então, pra mim ali, jogar contra o Flamengo foi um jogo bem... teve uma pressão muito grande ali, eu, caraca, mano, nunca joguei no Maraca, é a primeira vez. Você entra pra cinco minutos, é pequeno. Você fala, caraca, o Maraca é grande, mas eu, tá, nunca joguei lá, nunca tinha ido lá também. Então, foi um jogo bem legal. Mas também depois que... Não sabe, depois... Qualquer jogador, depois que rola ali a bola, a gente esquece torcida, esquece tudo, então fica mais tranquilo. É, o psicológico deve ser muito louco, cara, porque vocês estão lá atrás recebendo aquela massa aqui na orelha, né? Isso deve ser... Cara, esse negócio psicológico, assim, pelo menos eu, assim, cara, é... Quando o... É o que ele falou, quando o zapita, parece que passa, né? Você não vê a hora do zapitar, mas pra mim, assim, quando eu tô me trocando pra hipoaquecimento ali, a parte que eu mais penso, assim, a gente fala, tipo, que eu respiro mais, sabe, que eu fico mais ansioso, assim, pro jogo, pro jogo, assim, tipo, essa parte, e aquecer também, é uma parte que eu não vejo logo a hora de, pum, o juiz começar o jogo, aí depois que o juiz começar, parece dar aliviada, sabe? Mal barato. É igual no jogo da final da Champions, né? Que atrasou, imagina os caras. Pô, eu pensei nisso, eu pensei nisso, eu falei, caramba, os caras já estavam loucos pra começar o jogo, ainda tem que ficar mais 40 minutos lá pra... Imagina o cara olhando no relógio, nossa, podia estar acabando o primeiro tempo agora, nem começou. Já tava na zero pra gente, já. Verdade. Eu faria isso, eu falava, não, 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 não. Já era pra estar acabando o primeiro tempo. E o pau queimando. E os caras invadindo. Invadindo e tirando. Eu escutei uma história que eu fiquei muito triste, meu, de um pai e uma filha, o cara viajou, foi até o estádio, viajou de país, não lembro o país dele, tava com o ingresso, passou na primeira catraca, tava com o ingresso e tomaram na mão deles. Aí eles foram expulsos do estádio. Foram expulsos do estádio. O cara gastou uma fortuna, não conseguiu ver o jogo. Então, seja lá quem são vocês, um beijo pra vocês. O réu ganhou. Teve um post, eu acho que foi até do Lebron James, né, que ele também tava esperando a partida, né. Ele não tava conseguindo entrar. Ele não conseguiu. Você sabe quem eu sou, eu tô aqui esperando. Não, ele foi pequenininho, né. Ele postou no Twitter, né. Isso. Alguém me tira. Pra esperar a partida começar. Esperar ele pra partida começar. Vocês torceram pra quem? Real ou Lívia? Eu sempre torci pro real. Assim, tipo, finais, sempre torci. Ainda mais quando tinha o Cristiano Ronaldo, caraca. Cara, pior que eu tava achando, principalmente, não era nem torcendo, mas achava que o Liverpool ia ganhar o jogo, cara. Tava torcendo mais pro Liverpool. Pra mim não importava tanto, mas, pô, cara, eu achei muito que o Liverpool ia... Antes da partida, achei que o Liverpool ia ganhar, assim, não fácil, mas ia levar muito bem o jogo, assim, sabe, do começo ao final, como levou em muitos momentos, mas não conseguiu fazer. O goleiro também tava... Ó, eu torceria pro Liverpool. Mas bem, então os dois tanto faz, mas eu torceria pro Liverpool, não sei, óbvio, contra o Real. Mas o Real tem o Rodrigo. Rodrigo é Santos, né. Santos é coração. Sim. Boa, não boa? Boa. Boa, boa. Inclusive... E o Rodrigo é igual a eles, né. Inclusive é o... Bastante grato ao Santos, é que a gente falou de gratidão, então. Inclusive foi o herói, né, na semifinal. Sim. Contra o Manchester City. Nossa. Falar nisso, Maicon, tô esperando o Pix, ok? Como assim, tô esperando o Pix, explica? Ele apostou, eu apostei com ele, ele apostou no livro e pô, eu apostei no Real, pô. E ele não fez o Pix ainda? Ainda não, tô esperando. Quanto que era o Pix? Quanto que era? Era 100, mano. Era 100. 100? Era pouco. Aí a gente ia apostar mais, só que aí eu também fiquei um pouco de medo, né, eu falei, vice, será? Será? Será eu? Tô começando agora. A gente tá fechando a presença do Maicon aqui, aí se ele não fizer o Pix, a gente faz isso ao vivo. Não, se ele não tiver feito, ele vai fazer o Pix ao vivo. Obrigado. A gente vai parar o programa e vai falar, pega aí, abre aí, por favor. Com juros. Com juros. Com juros. 122. Tá deixado. Ele apostou comigo, com o Ângelo, tá ferrado. O Ângelo não apostou em quem? No Real também. O Ângelo não foi um farrão, então eu sempre pergunto porque o Ângelo é esse mal que é muito engraçado. Bom, eu tenho tanta pergunta aqui, minha cabeça tá... Ah, atacante mala. Qual foi o atacante mais mala que já passou na vida de você? Sacante mala, hein? Ah, deve ter aqueles finales. Mala. Não é o melhor que eu joguei. Não, melhor não. Mala. Chato, que dá vontade. No Brasil eu tenho um na cabeça. É que é time mala. É. É. Eu não vou falar, mas... Cara, tem um... Ó, eu vou te falar um mala, mas que eu dou... Não é comigo, tá? Um mala que todo mundo pensa que é mala, mas que eu me dou super... Porque eu dou super bem, assim, em todos os jogos, assim, que o cara... Ah, não vem como passar pano, amigo, que eu vou dar pra aquela galera. Não, eu quero que você fale, cara. É corte, é pacote. Não, eu vou falar mais um centroavante que o pessoal acha que é uma mala que acha, que vê, assim, o Diego Souza, cara. Um cara que no campo, assim, cara, pra mim é... Tipo, a gente se respeita muito. A gente já jogou muitas vezes contra o Santos e Grêmio, cara. Um monte de jogo que já não teve. O Diego Souza que acabou com a piada, né? O Diego Souza, cara, cara que me dou muito bem, assim, com ele no campo. Mas de mala, cara, difícil, mas acho que o Gabigol, né? O Gabigol, eu ia falar o mesmo. 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 Ele é mala. Ele tem cara de ser chato, assim. Não, eu gosto dele. Eu acho que ele morre... Não, como pessoa deve ser legal, mas ali com o adversário, você vê com a torcida adversária, ele é mala mesmo, né? Ele é tipo aqueles amigos... Aqueles amigos... Até vou um perigoto aqui, babei, desculpa. Parece aqueles amigos mala que ficam pentelhando você no WhatsApp, sabe? Ele é isso. Quando eu fecho ele fala... Eu ia falar, tipo, eu acho mais essa questão também. Eu acho ele muito, tipo, chato, entendeu? Ali na questão da partida, então. Ele foi um dos ataques poucos que eu discutia, assim, tipo, lá contra o Flamengo. Ele reclamando muito com o juiz, entendeu? Mas ele é questão de jogo. O cara também ali tá querendo ganhar, né? Mas eu achei ele um pouquinho chato também. E o mais legal? Aquele que você fala assim, pô, vontade de deixar o cara passar e fazer um gol pro cara é tão legal. Ah, centravante? Legal? Legal. Vixe, complicou agora. Complicou? Tá difícil o futebol brasileiro. Complicou agora. O futebol brasileiro tá muito complicado. São os Marcos Lenário quando joga contra um treino. Bom, enquanto vocês pensam, deixa eu puxar o segundo tempo aqui. Vou pensar. Segundo tempo. Não tem os 15 minutos de intervalo? Não, não tem. Aqui nada de intervalo. Aqui é tipo reto. Aqui é direto e reto. O Kaique tá concentrado. Não, é, tipo, eu tô pensando aqui. O Jô... Cara, não consigo pensar no sentido. O Jô foi um cara que... A gente jogou contra o Corinthians, tanto lá como aqui. Ele foi um cara que depois do jogo ali, ele conversou comigo até. E, tipo, me deu um incentivo, assim, por ser novo e tal. E, tipo, achei muito bacana da parte dele. Então, acho que... Mas deu um incentivo bom. Eu quero palavras. Não, tipo... Eu quero abordagem. É, boa sorte aí na sua carreira e tal. Parabéns. Todas essas coisas. Tacante legal que eu já joguei contra. Iri Alberto Internacional. Ah, Yuri. Verdade. A gente é parceiro do Santos, né? Verdade. Vai, mas tudo bem. Mas vale, vale. É, vale. Vale, vale. Não, será? A gente voou pra caramba. Moleque do bem pra caramba. Ele é. E aí, eu... Cara, não, não vou falar que o Diego Souza é legal, mas é só esse negócio do respeito que a gente tem muito... Não encontro, mas se fosse atacante, assim, legal, é de um Guilherme Alberto. Pronto, tirou de letra. Iri. E eu? Olha, um ajudando o outro. É uma dupla mesmo, é uma dupla. Meu Deus do céu. Olha, então para de chegar a pergunta aqui. E tem o Kaique Santos, que ele tá escrevendo... Ele deu um copy-paste aqui 21 mil vezes. Cara, a gente já falou disso. Daqui a pouco o YouTube... A gente já perguntou pra ele se ele quer jogar, voltar a jogar no Santos. Isso é o tipo de pergunta que ele tá feliz no Olimpícico. Ele adora o Santos, tanto é que ele está aqui. Não vou fazer essa pergunta. Você gostaria de voltar a jogar no Santos? Ah, com certeza, né? Pronto, tá respondido. Então todas essas 200 mil perguntas já foram. Agora na próxima janela de transferência, olha lá, o Lua Pérez falou que voltaria pro Santos. Aí vai ser uma encheção... Não, aí vamos falar que eu tô capaz ainda de falar... Lua Pérez, crava a volta pro Santos. Não, pelo contrário, tô muito feliz. Clube muito bom. Agora, como eu tava te falando, consegui uma vaga pra Champions, não penso em sair. Ajudou o Santos, né? Ajudou o Santos também. Ganhou uma grandeza o Santos. É verdade, o Santos ganhou. Gosto muito do clube, mas quando for o momento de voltar pro Brasil, aí sim, com certeza. É isso. Não me vai pra jogar em rival, né? Não pode, não pode, não pode. Não pode mesmo. Principalmente se for verde. É. Não gosto disso, não. Não. Tô rouca ainda pelo jogo de ontem, mas tudo bem, né? Não vamos falar disso. Não vamos falar disso, porque isso daqui tem que ser uma resenha. É. Inclusive, aproveitar só essa só deixa, porque tem poucos, mas tem sempre aquelas pessoas que ficam, ah, vocês querem passar o pano, tirar o foco. Cara, não é passar o pano e tirar o foco. Existem projetos do Santos Futebol Clube. O meu não é jogar bola. O meu e de quem sentar aqui do meu lado é sempre trazer entretenimento de uma maneira descontraída. Receber ex-atletas, atuais atletas, futuros atletas, que sejam, mas sempre ter um carinho pelo Santos. Carinho não significa que a pessoa tem que ser santista, ok? Sim, claro. É isso. Acabou. Sempre vai ter. Pessoas que têm respeito com o Santos. Tanto é que a gente tá tentando o Neto. O Neto tá difícil, viu? O Neto é o corintiano mais santista que tem, né? É o corintiano mais santista. Mas dizem que no fundo todo mundo é santista, né? Todo mundo tem um pai um pouco. O Neto, o Crack Neto. Ele fica revoltado quando acontece algum erro com o Santos. Não, mas ele sempre tá falando do Santos. Ele fica revoltado. Ele fala direto. Tem vários cortes dele falando assim, o Santos é o maior time do mundo, não tem que ter respeito. Ai, Gacedauro ia ser casado. Cobrando também a arbitragem. Ele cobra, ele é de imóveis. Ele cobra, ele é o corintiano mais santista que tem. Quando chamaram o Santos de ninguém também, ele ficou... Nossa, você soube dessa treta, né? Ah, quem foi? Aquele que fure, não foi? Ah, o cara. Ele falou ninguém em futebol clube. E aí virou um negócio. O cara fala aí, você não tem noção de nada, né, cara? Mas sabe o que ele fez? Sabe o porquê que ele fez isso? Repercutiu muito isso daí. Você estava lá na França. Repercutiu muito por quê? É isso que ele queria. É isso que ele queria. Ele queria nada mais. A gente tá na era do clickbait. Então a gente precisa de coisas que chamem a atenção pra movimentar fluxo pro blog. E é o que mais tem, né? É isso que aconteceu. Tanto é que depois ele escreveu uma que você só podia ler se fosse assinante. Eu falei, ah, filho da mãe, você tá parecendo a Netflix, que vai lá e se assina e depois fala, aumentou. Nada contra a Netflix, eu adoro vocês. É. Stranger Things, inclusive, tá... É, vou aproveitar. Você assiste em séries ou agora com essa moda de jogo é só jogo mesmo? Não, assisto principalmente séries quando tá no avião, assim, baixo a série e a gente viaja muito, né, pra jogar lá também, a gente viaja bastante, então sempre acompanho, baixo uma seriezinha pra assistir. Gosto bastante de séries de suspense, assim, de mistério, assim, gosto... Ah, Stranger Things, você gosta? Sim, eu não vi a última temporada, mas acompanhei as outras três. É muito legal. Sim, muito legal. Você acha o Ozark? Não. Ozark é muito legal, fala de lavagem de dinheiro. É muito atual pro mundo que a gente vive. Não, é legal demais. E também gosto... É, uma que lançou boa... Cara, inclusive lançou no Brasil, mas pra França não tá disponível, aí vou... Aí vou ver agora aquele The Sinner, sabe? The Sinner? The Sinner, sim. A última temporada não tem lá no Netflix da França e aqui já tem faz uns três meses. Aí agora que cheguei eu vou... Caramba. Você assistiu o Ponto Cego? Não, não assisti. É bom. Eu gosto. É que é série de policial também, né? Muito bom. Muito bom. Mas é cheio de segredos, muito bom. É, Ponto Cego. Que mais de seriado? Eu gosto disso. Tem dicas de seriado? Ponto Cego. Lista Negra. Lista Negra. Lista Negra. Black List. The Black List. Yes. Black List. The Black List. Ele já entregou que o cara fica falando inglês na França. Já se entregou que ele... Ele não fala francês, né? Não. Ele descobriu que... Conta a sua história. Você tá falando francês ou inglês? Cara, eu falo inglês. Claro que lá o pessoal até me cobra pra falar o francês. O pessoal quer que eu aprenda logo. Mas, cara, é muito difícil, sim. É muito complicado. Quando você lê, pra ler de um jeito pra falar é completamente diferente. E aí o que pega muito é... Por exemplo, a mulher não fala inglês. Então ela fala pouco inglês. Então ela se esforça pra falar francês, né? Eu também estudo o francês junto com ela, mas no clube, assim, tô com uma dor. Vou falar com o doutor. Aí é mais fácil, né? Já falar o que eu sei. Então já acabo... O doutor também sabe falar inglês. Os soterapeutas falam inglês. Então eu falo... No clube eu acabo falando o inglês. E aí eu não me... Não fico forçando. Não fico exercitando o meu francês. Foi seu tempo que falava. É lá e falava. Tipo o Zé Roberto. Vai falar alemão. Entendeu? O Zé Roberto fala alemão fluentíssimo. Inclusive ele veio aqui. Assista. Muito boa a entrevista. E você tá fazendo aula do quê, Kaique? Inglês. Fala nisso. É o mesmo professor do Ângelo. Ah! Esse professor é tipo aqueles médicos que passam atestado pra você faltar na escola, sabe? Porque o Ângelo é tipo... Ângelo, fazer tal coisa. Tem aula de inglês. É mesmo, é mesmo. O dia inteiro. Fluente, né? Vai fazer aula de inglês. Gente boa pra caramba. Mandar um abraço pra ele. Gilção, grande abraço. Olha, já tá conseguindo uma pergunta, tá vendo? Já não vai pagar o próximo mês. Não, ele é o mesmo professor meu e do Ângelo. Eu comecei antes do Ângelo e depois o Ângelo pediu dedicação, né? Então eu falei, ó, tô falando com o Gil. Aí ele falou, tá bom. Vou começar a falar com ele. Ele gostou e tá falando até agora. É importante. É importante. Se for pra aprender... O cara tá no Brasil. Claro que se você for pra Alemanha, lá o mais importante é o alemão. Mas já que você tá no Brasil, tem que aprender uma. Tem que aprender o inglês. Você se vira em qualquer lugar. Você vai se virar tranquilamente com o inglês. Mas é legal. Faculdade, você é novo. Não tem como fazer, não tem como fazer. Não tem tempo, não tem. Pouco tempo. É jogo quarta, é domingo, é horário dos treinos, às vezes muda. Mas você acabou o colégio? Acabei. Terceiro colegial, acabou? Ah, tá. Mas se você fosse fazer uma faculdade, qual que você faria? Ah, cara. Difícil pensar assim. É porque, tipo, educação física fica muito clichê, né? Todo mundo quer fazer... Todo mundo quer dar a área do esporte assim e falar, ah, eu falei educação física. Mas acho que mais parte administrativa também. Administração. É, acho que é importante. Às vezes mais pra frente, assim. É o que eu ia fazer se eu não fosse... É, você falou que quase você fez faculdade. Ah, mas cara, eu quase fui faculdade, mas quem vê pensa que eu gostava de estudar, essas coisas. Não, não gostava também, mas iria fazer administração. Se não fosse... Era o que eu pensava, pelo menos, né? Não sei se ia realmente fazer, mas o que eu pensava na época, eu lembro exatamente que era administração. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Mas e coisas, por exemplo, assim, da carreira de vocês? Como que é a parte, pegando o gancho de administração, ó, o gancho. Muito boa. Vocês que organizam tudo ou deixa pra mãe, deixa pra empresário, pra noiva, esposa? Ah, depende do assunto, né? Acho que é bem diversificado isso, mas, por exemplo, parte de campo, assim, futebol, né? Negócios, essa coisa totalmente com o meu empresário. E tem... Já tô com ele há muito tempo, então ele toma conta das coisas todas, assim, é muito importante. E é verdade mesmo, quando o jogador fala, eu não sei, o meu empresário que tá vendo ou é migué? Não. Ah, depende da situação, mas realmente... Não tem essas respostas? Gente, eu falo no meio artístico. A gente tem empresário, mas eu sei tudo o que acontece. Então. Porque às vezes, às vezes o jogador... Ah, vou falar. Às vezes tem jogador que fala assim, ah, não tô sabendo que tu negocia... Pô, mas é o seu passe, é a sua vida. Como que o cara tá negociando sem você saber, velho? Ah, não, não sei o que tá acontecendo. Vai me mandar pra Tunísia, sei lá. Por exemplo, o Olimpique, por exemplo. Eu tava no Santos, tava muito feliz lá. Aí o Fábio, ele chegou e... Um empresário que chama Fábio, ele chegou, Luan, ele não me contou assim no primeiro dia, pô, o cara do Olimpique me ligou, empolgado, assim. Não, ele esperou acontecer, aí chegou um certo momento que ele viu que o Olimpique esquentou e me queria, ele falou, Luan, a gente tem o Olimpique de Marsella vir atrás de você, o São Paulo é o treinador e que quero saber de você. Você não falou salário, nada ainda, pra começar a negociar, você quer ir, tem interesse, você se sai negócio e você quer ir, se vier uma proposta boa, você quer ir, você tem interesse, aí foi quando, né, aí começou a negociação. Mas o primeiro contato foi ele que recebeu, não fui eu, mas depois que ele viu que as coisas se andaram pra dar certo, né, que as coisas se tomaram um rumo, então aí ele veio falar e eu falei, pô, Fábio, legal, um clube bom, um clube da Europa bom, importante, então eu tenho interesse. Aí começa... Vai ajudar o Santos? Vai ajudar o Santos? É, de mim, assim, da mesma parte, é. Você tem empresários desde que idade? Eu, então, comecei com 15. Muita gente, é legal contar isso aqui também, que muita gente acha que, tipo, seleção de base, é, ah, o cara só pega porque tem empresário. Eu consegui, tipo, patrocínio da Nike, a minha primeira colocação não tinha nem empresário. É mesmo? Entendeu? Tipo, é uma coisa bacana que muita gente, ah, é bobagem isso, cara, tipo, ah, só consegue com o empresário, com o empresário não, não tem isso, às vezes o cara, tipo, se esforçando consegue também. Aí eu consegui empresário depois, eu e ele tem uma grande parceria também, é, ele gosta de me deixar bastante tranquilo. É, se eu dizer que eu não sei, como você falou, é mentira, eu sei do que rola por trás, só que também ele tenta me deixar bastante tranquilo, né? Ele, tipo, me conta o necessário e deixa eu focado dentro do campo. É, porque tem coisa também que não precisa, porque é, eu faço muito paralelo com o meio artístico, né? Ah, tem uma proposta de, sei lá, Band, Globo, SBT, não vai chegar e falar porque o cara ligou, tem que andar as negociações, entende qual que é o mercado, mas eu saquei o que você falou. E é importante ter empresário, porque vocês têm que jogar bola. O empresário é o cara que vai ficar naquele, por exemplo, você falou de uma Nike, chega uma Nike, ele que vai virar e falar assim, não, isso daqui não, é muito mais do que isso, olha só. Não tem noção de preço, né, valor? Nunca se meteu em escândalo, porque às vezes chega uma marca grande, aí você fala, pô, nossa, imagina, cara, que demais, aí você acaba se entregando, então tem que valorizar. Por exemplo, eu também, ele falou da Nike, eu sou patrocinado pela Puma, e só que a Puma, ela, eu lembro que veio diretamente em mim, no meu empresário, o interesse. Chamou da DM? Igual assim, né? Aí eu, aí eu passei para o empresário, aí, como empresário, ele negociou uma forma melhor, né, mais vantajosa para mim, aí entra o papel dele, né? É isso, e também ele com certeza deve ter um advogado, deve ter um instituto, vai ler o contrato, sempre tem aquela mudancinha, vai e volta, vai e volta, vai e volta, que as pessoas acham, estou falando isso, parece bobo, mas as pessoas acham que é tipo simples, ah, ligo, oi, tudo bem, eu sou fulano, ah, então tá bom, estou indo amanhã para o Olimpique, não, essa treta deve ter durado mais seis meses, se não um ano, o papo demora, eu entendo, eu entendo, ainda mais de contrato, contratual, e caramba, que loucura, a gente entrou no papo de comercial. É bom, porque às vezes o torcedor não entende como funciona a importância do empresário, às vezes demonizam o empresário, ah, é o vilão e tal, tem casos e casos, né, então é importante, às vezes tem casos até que o empresário ajuda, né, que faz, ah, pô, fica no Santos, renova no Santos, então é importante. Agora não é hora de você sair, aí, fica aí, agora não é hora de você sair. É, viu, Kaique? Tô jogando no ar, tô jogando no ar, menino Kaique. Queria perguntar do Kaique, do nariz dele. É verdade. Esse cara é traíra. O que aconteceu com isso? Quando ele chegou no CT, a primeira coisa de ele falar, Kaique, tudo bem? Pô, seu nariz ficou feio, hein? Primeira coisa que ele falou. Que cara traíra, cara. Que observador de ser. Não, mas eu acho que ficou até melhor. Foi tranquilo a cirurgia, claro que quando quebrou... Mas você sentiu na hora que quebrou, você achou que era... Na hora que quebrou, você achou que era... Eu não vi o lance, eu não vi o lance. Tipo, eu cabeceei e o cara veio pra dar uma casquinha. Ai, já pegou. Aí pegou de encontro, assim. Aí na hora quebrou. Me deu pra sentir a dor agora. Isso. Aí, tipo, tava sangrando bastante, só que depois teve um lance que eu fui subir, o cara me deu a cama de gato, aí começou a sangrar mais ainda, que eu caí no chão. E chegou no vestiário, o doutor mostrou pra mim, eu vi no espelho também, tava um V muito grande. Muito grande aqui. Eu falei, caraca, é agora, cara. Tava doendo muito? Tava. Tava doendo bastante. E ele, tipo, vamos tentar botar no lugar e puxava assim, o doutor tá doendo demais, não dá. Não dá, cara. Não dá. Esquece. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Aí, graças a Deus, a cirurgia foi tranquila. Só foi pra colocar no lugar. E a máscara que encheu o saco. Não, a máscara é muito chata. Muito chata. Muito chata. Muito chata, de colocar, até acostumar, tipo... Certo, deve ser horrível. Às vezes tem uns pontos, assim, que em cima... É, que não enxerga. Se você olhar, tipo, assim, pra lá... É, tudo é que ele demorou pra voltar por conta disso, né? É, contra quem? O quê? O lance, o lance. O Benfield. Ah, o sul-americano. É, o primeiro jogo lá. Vamos quebrar eles. Que engraçado, que engraçado. Primeiro jogo lá. Pô, mas que bom que melhorou. Mas, de acordo com o nosso esteticista, Luan Pérez, não ficou tão bom. Que traíra, cara. Muito traíra, muito traíra. Inclusive, o Luan acabou de acabar com a profissão do cirurgião. Tu parou pra pensar nisso? Tu parou pra pensar nisso? O cara amanhã tá pedindo emprego lá no Santos. Exatamente. O cara mandando DM pro Caipo. Desculpa. Se quiser, passa amanhã no meu consultório. Não vai pra seleção. Eu te dou a refação de graça. Tá caindo a profissão do cara. O Shalan Little, o Pérez, pergunta ao Caíque... Nossa, um monte de gente fazendo a mesma pergunta. Pergunta ao Caíque se esse ano vai ter pizza em Cacimbinhas, Alagoas. Que isso, cara. Salve pra essa grande fera. Caíque, estamos juntos, meu amigo. Cacimbinhas também é uma parte da minha família. É de lá. É Alagoas também. Isso, Alagoas. Minha família é alagoanda. E sempre que eu vou lá, tem uma parte de uns amigos meus lá também. Amigos dos meus primos. Que sempre que eu vou lá, eu pago alguma coisa, né? Um jantar, uma pizza, uma resenha com os amigos. Sempre importante, né? Então, se eu for pra lá, esse ano, claro que vai ter. Tá pago. Com certeza. Ele vai antes mandar uma DM, que ele aprendeu com o Lothé. É, com parceria, com certeza. Exatamente. Porque os caras fizeram muito. Então, você não tá entendendo a quantidade da pizza. Então, sim, vai ter pizza. Caraca. Que bom. Muda a pergunta agora. Que bom. Manda outra agora. Manda outra, manda outra. O que mais? Afonso Siqueira. Muita gente fazendo pergunta aqui. Eu sei que a gente vai voltar um pouco no assunto, Luan. Mas eu acho que a gente tem que dar voz aqui pro torcedor, que tá sempre prestigiando a gente. A Yuppi Godoy. Pergunta pro Luan como foi a adaptação dele na França. E como é ser o zagueiro mais bonito da história do Santos pós-Durval. Eu quis inventar essa pergunta pós-Durbanismo, nosso amigo. Eu não precisava falar isso, cara. Vai ficar enchendo o saco agora. Aí não dá, pô. Aí não dá. Cara, de adaptação assim, foi mais fácil do que eu imaginava. Por causa do bruxo que eu já te contei. Então, eu já fui preparado, né? Quando eu saí daqui, eu falei Europa. Eu sei que era outro país, era outra coisa. Mas eu fui com aquela cabeça, tipo, vai ser difícil. Adaptação é complicada. Então, acho que porque já fui tão preparado que foi melhor do que eu imaginava, né? Acho que até pela comissão ser sul-americana, também ajudou, né? Tem o Gerson lá também, que é brasileiro. Luiz Henrique. Então, tem alguns brasileiros. O próprio Diogo, que trabalhou comigo no Santos, que é o auxiliar de São Paulo ali agora. Então, foi uma adaptação boa. Não só no clube. Além dessas pessoas também, os franceses. O clube inteiro me recebeu super bem. Foi muito diferente. A Marcela é uma cidade muito calorosa, assim, com o pessoal, né? Te recebeu muito melhor. Praia, né, cara? Calor. É diferente. Melhor, né? E a cidade também, cara. Adorei, assim. Foi uma adaptação boa. Também estava com a... Fui com a Gabriela, fui com a minha noiva desde o começo. Então, foi muito bom. Só que teve alguns pequenos percalços, né? Logo no começo, né? Acho que no terceiro jogo do campeonato, torcida invadiu o campo lá. Acabaram me acertando. Ficou feio. Foi. Ficou tudo arranhado. Torcida invadiu. Os caras pensam que é no Brasil, né? No Brasil. E aí, não tem essa de tacar coisa no campo. Até comentei isso lá. Pô, os caras falaram... Tanto que foi até pra... Tipo, teve um julgamento, sabe? Aí eu tive que ir lá depois. Sério? Aí eu falei, cara, eu nunca vivi... Nunca passei no Brasil. O pessoal fala. Eu nunca vivi isso no estádio aqui. Pô, primeiro tacaram garrafa de água na cabeça do paiê. E aí, depois a torcida... Aí, depois ele pegou e... Não lembro se ele mostrou o dedo ou jogou de volta a garrafa. E aí, a torcida já invadiu o campo, né? Aí eu falei, pô, não precisa... Tipo, para, para, para. A torcida veio... Um cara acabou me acertando. A torcida em si não fez muita coisa. Tipo, xingou pra caramba, mas não punha a mão, né? Só que aí veio um cara lá e acabou me acertando. E aí, logo... Logo depois também invadiram minha casa lá, que tem muito isso, né, cara? É verdade. Tem muito isso lá, né? Na Europa tem muitos casos desses, né? Não só na França. E aí, eu estava no jogo. Foi o primeiro jogo que a gente jogou em casa. A gente foi para o jogo. Eu estava no estádio. A Gabi também estava na torcida, né? Normal. Estava assistindo o jogo. Minha casa estava vazia. E aí... Mas completamente fechada, né? Fui para o jogo. Aí, conseguiram entrar lá. Chegamos em casa. Estava tudo revirado lá. Muita coisa. Não tinha mais, né? Eles não levaram um notebook, iPad, essas coisas de eletrônico. Eles não levam. Eu fiquei sabendo depois que eles não levam, mas... Queriam relógio. Relógio. Eu não tenho relógio, mas eles vão com essa intenção. Bolsa, jóia, essas coisas. Seu snicker da Puma. Aí eles acabam não levando, não. É o cara putz e é a casa do Luan Pérez, né? Vem várias camisas do Luan Pérez, Luan Pérez. Não, mas sabiam, né? Foi... Ah, foi com... Foi premeditado. Premeditado. Mas é um lugar onde só tem jogador? Não, mas sabiam que eu morava lá e... E aí foram com esse intuito. Tanto que o segurança mesmo falou, cara, isso não é a primeira vez que acontece aqui em Marseille. A outra, o Marquinhos também, já aconteceu isso com ele. E o outro jogador na Inglaterra, o próprio Colacinate, que agora está no... No Olympique, jogava no Arsia, não aconteceu isso com ele lá, tipo... É como assim? É normal? Não pode... Meio que pro... Normalizou. Não, não é normal. Não, mas daí não pode ser normal. Mas acontece. E a gente vai pro estádio, sabem que eu tô jogando, sabem que a casa tá vazia e acaba acontecendo isso. Tanto que na última temporada também teve, acho que um... Mas o perigo, porque sua mulher podia estar lá. Então, só que aí não fazem... Tipo, tem o... Então, isso que eu ia falar agora. Teve o... Na última temporada também, ouvi uma história que o jogador também estava... A minha entraram, no mesmo dia que entraram na minha casa, um outro jogador também estava no estádio, entraram e entraram na casa dele, só que a mulher estava na casa. Aí viram que tinha a gente em casa, eles, tipo, foram embora, sabe? Tocou o alarme e foram embora, mas eles fazem muito isso com a casa vazia, né? Que absurdo. E isso é louco, né? Que a gente fala tanto do Brasil, da segurança do Brasil. Aí você foi lá pra França, no país de primeiro mundo, e aconteceu isso. E quais foram as medidas que você tomou? Cara, então, aí com o... O clube deu um suporte muito bom, assim, desde o... Na hora, assim, já liguei pra... Pra mulher do... Que toma conta dessa parte do clube. Aí ela já mandou o segurança lá pra casa, aí também... Os seguranças foram os primeiros a chegar, depois chegaram as polícias também, aí viram tudo. Aí depois o próprio presidente me ligou na madrugada desse dia, porque eu cheguei em casa, era uma hora da manhã do jogo, né? E tipo, umas três horas o presidente me ligou, perguntou como que eu tava, falei que tava bem, né? Acabei não mudando de casa, não condicionado com a gente, né? Isso é o mais importante. A gente nem tava lá, mas tava bem. E aí acabamos que não mudamos de casa, mas instalaram todo um sistema de segurança com alarmes, com câmera, tudo que eu vejo aqui agora, tudo ao vivo pelo meu celular. E se alguém entrar agora em casa, já vai tocar o alarme aqui pra mim. Do amor de Deus. Pensei que ele tinha colocado aquele, o seu carro está sendo roubado. Levou do Brasil e falou, agora chupa se você não ser ladrão. Aí agora tá com um sistema bem melhor. E esse condomínio, é um condomínio que você mora? Não, lá não tem condomínio de casa. E se tem um condomínio, pode ter um ou outro, mas é aberto, assim, sabe? A catraca fica levantada, então qualquer um meio que tem acesso, assim, sabe? Qualquer um até o São Paulo, ele pode passar por ali de bicicleta, né? Ele mora lá no bairro, mora pertinho, mas já vi ele andando de bicicleta, passinho pra baixo. E ele continua andando de bicicleta? Mesma coisa. Meu Deus do céu. E joga, lá tem, joga futebol, ele lá? Não, acho que lá não, não, a praia lá é de pedra, né? Então, não dá pra fazer futebol, eu não sei se tem quadra de futebol, mas lá não é comum. É um bom negócio. É um bom negócio. Imagina, quadra de futebol e Luan Pérez. Abriu um negócio lá, tomara que eles gostem, né? Se gostar, vai entrar assim. Olha lá, a administração, você pode agora começar a fazer um curso, a distância de administração, investindo. E o professor ali de educação tem isso? É, professor de educação. Os caras dão outro emprego pra eles. É, futura, né? Caramba, meu, que deideira, que deideira. Nájila, tá com a palma. Tem mais perguntas aí? Não, vou falar então. Pode falar. Pode falar. Então, eu tava querendo saber histórias engraçadas na concentração, tanto do Santos, como de outros clubes, seleção. Alguma coisa, sei lá, que algum jogador fez, algum torcedor fez alguma coisa que ficou marcado pra vocês. Tem, sempre tem, né? Difícil achar, cara. Difícil achar. Essas perguntas são difíceis de lembrar. Difícil, né? Difícil lembrar coisas que ficam marcadas, assim, tanto pra jogador, pode ser de jogador, pode ser de torcedor. Cara, eu já passei por, ah, não é coisa, eu lembro uma vez que a gente tava no, uma coisa assim que me marcou muito, eu lembro aquele jogo, eu jogava na ponte preta ainda, foi ponte preta, era pra definir quem ia cair, tipo, era a última vaga, assim. Nós acabamos caindo naquele jogo pra série B, mas foi meio que uma final ali pra ver que, tipo, era nós brigando com vitória e nós brigando com vitória e quem perdesse caía. O empate, eu não lembro de quem era, se era o nosso deles, mas, tipo, quem perdesse caía, né? Tava 2x0 pra gente naquele jogo. E aí o, acho que vamos lembrar, o Rodrigo, o zagueiro, deu uma dedada no treles. E eu era o companheiro de zaga dele, ele deu uma dedada no cara. Aí, na hora, assim, foi expulso, cara, falei pro cara, o que que você fez, o que que você tá fazendo? Uma dedada! Do nada! Ganhando de 2x0, aí ele foi expulso, acabou que os caras viraram pra 3x2. Ah, e o cara, ele teve que ir embora no intervalo do jogo, os caras já avisaram, ó, Rodrigo, vai embora, porque se der merda aqui, você... Tava 2x0 quando virou e já avisaram ele, ó, vai embora, porque se os caras virarem pra 3x2, você não vai conseguir sair daqui, né? Queriam matar ele. Aí ele já foi embora, e aí depois sobrou pra nós o pepino, né? Porque os caras viraram pra 3x2, ele já não tava mais lá, os caras invadiram o campo. Eu tive que correr pro vestiário do Vitória, assim, eu tive que correr pro vestiário do Vitória, porque o torcedor começou a invadir o campo lá atrás. O localiza praia essas coisas, né? Invasão de campo. Nossa, mano. Aí eu fui pra França, invasão também. Verdade, verdade. Olha aqui. Essa é uma coisa que, nossa, me marcou muito. Você pegou a foto? Eu peguei a foto aqui da dedadinha. Ah, de verdade. É uma dedada. Como é de falar, não foi uma dedada. Rapaz, mas eu... Pula pirata. Caramba, pula. Que isso, cara. A segunda foto, cadê? Que bom que eu não tenho o Lua Pérez. Ah, olha o Luan. O Luan é meio cúmplice, ele olhou e falou... Ih, vai dar merda. Caraca. Pula tipo aí. Caraca, velho. Gente, mas por que isso, gente? Pula pirata. Um bom e velho pula pirata. Nossa, vou tirar essa coisa bonita. E aí acabou que ele tava lá já em casa, né? E aí sobrou depois a bucha pra nós lá na... Então eles começaram a invadir o campo, foi o vestiário do Vitória. Foi complicado. Meu Deus do céu. E ele só tava olhando. Só? Olhou. Cúmplice, mas que perrengue, imagina? Perrengue mesmo. Imagina. Vaza. Vaza, velho. Que azar, ainda viraram o jogo, cara. Ainda viraram o jogo, 3x2, cara. Isso deve ter sido um momento ruim da sua carreira, né? De ser rebaixado, deve ser muito ruim. Sim, foi muito ruim, até pelo... Cara, um detalhe legal também é que na Ponte Preta a torcida gostava muito de mim, assim. Gostava muito. E mesmo depois que caiu, assim... Até pelo fato desse lance, que eu ter dentro de campo mesmo, não concordado com a atitude do Rodrigo, até meio que discutir com ele dentro de campo, né? Depois que ele foi expulso, né? Pelo que ele fez. Aí a torcida até aqui falou que, pô, você representou todos os Pontes Pretanos que queriam fazer a mesma coisa, então... Mas tinha muito... A torcida gostava muito de mim, era muito legal isso, né? Me deixava bem confiante pra jogar, mas foi um ponto negativo, assim, uma pedra na... Querendo ou não, vai pro currículo, né? Fica esse ponto negativo, mas graças a Deus não me atrapalhou. Muito bom. Olha só, o Giovanni Rezende pede pro Luan mandar um salve pro Rezenha da Vila. Fala de credibilidade, Santista. Fala de que todos os jogadores bloqueiam. Acho que nem o jogador inteiro. Não, você viu a risadinha dos dois. As risadinhas dos dois. Ai, cara. Gente, eu tô aqui pra trazer a voz do povo, entendeu? Não, mas um salve pra eles lá, eu sei que eles sempre... Mas por que você bloqueia? Qual que é o limite do bloqueio? Eu não cheguei a bloquear, não. Acho que também eu lembro que eles falaram que o Pituca também não acabou não bloqueando a página. Mas é que tem muita coisa que a gente não vê. Por exemplo, eu. Esse negócio do bloqueio que você falou. Não é do Rezenha da Vila, tá? É normal. O cara, meu, o cara, eu sou tipo meio que sem... Tipo assim, como que eu posso dizer? Eu sou meio, assim... Tô nem aí. Tipo, o cara vai no meu Instagram lá, eu abro o direct lá e é o filho da puta. Já bloqueio, não. Qualquer coisa. Partiu pra ignorância, não. Qualquer coisa. Muito assim, sabe? Ai, seu merda, seu bosta. Não, eu já bloqueio, assim, nem ligo pro cara. Tipo, bloqueio e não vai mandar uma mensagem, não vai fazer foto minha, não vai fazer mais nada. Então, vixi, tem muito isso. Perde o jogo. Ele vai ter que criar um fake pra querer... Não é? Você também já... Você tem isso. Você tem que ser jogador. Ah, ele só posta... Lembra o que ele falou no começo? Coisas necessárias. Ele só posta coisas necessárias. Eu nem ligo, cara. Porque eu sei que, tipo, se eu entrar lá... Lá na França também tem. Tem. Se eu entrar, tipo, depois não ver o que a gente perdeu, se eu entrar em um site, eu só vou passar raiva, entendeu? Vendo? Então, eu prefiro ficar tranquilo no olho celular, porque se o cara olhar, ele fica mais estressado. Fica, fica mais estressado. Mas mesmo assim, vai, no outro dia você entrou lá, dois dias depois, vai estar lá ainda as mensagens. Então, você, pô, vai, seu merda... Aí, mano... Aí, no outro dia, faz gol... Aí, faz o... Você é lindo, você é maravilhoso... Não, mas ele nem vai poder falar que ele já tá bloqueado, né? Então, ele nem vai falar. Mas eu não tenho essa, não. Quando falam, vem parte por ignorância, assim, eu... Mas isso deve ser muito ruim mesmo, cara, porque isso desestabiliza. Tipo, pode vir aqui e falar o que for. É que nem a gente tava falando... Ninguém gosta de ser xingado. É que nem a gente tava falando aqui no camarim, né? Eu falei, eu levantei a bola... Camarim chique? Camarim? A gente tem camarim, então. É, tá lá. Inclusive, você, que é um patrocinador de peso, pode chegar mais. A gente tava falando do Neymar, né? Que tudo que ele faz, se os caras querem reverter, sempre pra macetar ele. Falaram que ele tava numa balada na Coreia do Sul e gastou 450 mil reais. Sempre isso. Cara, imagina você. Todo mundo recebe mensagem. Imagina o Neymar. Imagina abrir uma DM dele. Mas o bom que ele quase nem vê, né? Quando ele vai tentar ler um comentário, já vem. É verdade. Nossa, tem muito comentário. É, tem isso também. E pra vocês deve ser muito ruim. Ele deve ter uma parte que cuida disso pra ele também muito forte, né? Ah, tem que ter. Porque, tipo, a estrela que ele é, né? Então, tem que ter um suporte. Não só ele. Tem pessoas que chegam num nível, né? Tipo, de LeBron James. Qualquer pessoa assim, chegam num nível que tem que ter alguém saber o que falar. Qualquer coisinha que o cara fala vira, né? Não só esses caras. Você vê aqui hoje em dia, ex-BBB. Qualquer coisinha que o pessoal fala já... Página de fofoca. Pô, página de fofoca já vira. Imagina. Eu sigo todas. Você sabe que muitos pagam, né? Pra sair nessas páginas de fofoca. Inventa, né? Inventa. Manda alguém filmar que beijou tal pessoa. É, imagina. Mas você sabe que isso é muito normal. Não tinha parado pra pensar nisso. Isso é muito normal. Porque pensa, antigamente eram as revistas, né? De fofoca. Hoje são esses sites. Então, se você chega pra eles... Titi, titi. Eles têm até uma organização entre eles. Que você paga... Vai soltar uma nota. Aí você solta pra ele e você paga lá. É tudo junto, né? E sai tudo junto. É que você é bombardeado. Você é bombardeado. Então, quando você vê aquela fulana Cardi... É meio que uma assessoria de imprensa deles lá. É, é isso. Virou um negócio, como tudo, né, meu? Como tudo, como tudo. Olha só, o Sandro Gomes mandou aqui uma pergunta. Sandro, agradeço o dinheiro que você mandou aqui. Vai pro Santos, diretamente pro Santos Futebol Clube. Mas, gente, aqui vocês podem mandar pergunta sem dinheiro que a gente lê, tá bom? A gente precisa de dinheiro, mas é bom também. Como vocês acham... Que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Como vocês acham que o apoio da torcida... Como vocês acham o apoio da torcida do Santos? É uma torcida que cobra muito ou apoia? Você tem como referência a torcida do Santos. Você não pode fazer comparação com outras. Mas eu acho que você... Cobra muito. Cobra muito. Cobra bastante. É até difícil pra cair, o pessoal que tá lá falar, né, que é novo, tudo, mas torcida cobra, cobra bastante. Acho que, por exemplo, alguns jogadores que antes mesmo de... Como que eu posso dizer? O cara tá indo pro... Aquecendo, o cara nem entrou no jogo, o cara tá aquecendo, outras vezes já tá lá xingando o cara, sabe? É complicado, o pessoal acha que não, mas a gente estabiliza. Isso. É que quando ainda passa a escalação, a gente tá no vestiário, a gente não ouve, né? A gente não ouve a escalação. Mas, por exemplo, tem jogador no elenco hoje, assim, que o cara não consegue nem aquecer direito, porque a torcida já tá enchendo o saco do cara. O cara vai aquecer já... Filha da puta. Às vezes o cara, tipo, no jogo assim, o pessoal pensa que não, mas o jogador, a primeira e segunda bola, ele já errou. E a torcida já começa a vaiar. No terceiro passo, o cara já vai tá meio desestabilizado. Sim, já não posso errar de novo. Ele nem consta na bola. Vou escutar muito, entendeu? Acho que é aquele negócio, né, torcida, por exemplo, também, a do Olympique lá é diferente da do Santos, assim. É... Torcedor, tipo, acho que é torcedor, sabe, tem, sabe, como sempre, tem que saber a hora de cobrar, né? Como muitos sabem também, tem que saber a hora de cobrar, tem que saber a hora de apoiar. Torcedor do Olympique também lá, a gente, quando tá no meio do jogo, apoia, mas também perdeu em casa e acabou o jogo, vai vaiar, vai reclamar. É torcedor em qualquer lugar do mundo, né? Torcedor, sim, mas eu vejo um pouco dessa diferença lá, eles respeitam, acabam respeitando mais, eles não pegam no pé de... Também porque a gente tava numa fase bem boa, assim, de sempre o segundo lugar no campeonato inteiro, né? Talvez se pegasse uma crise, assim, um momento mais difícil, podia ser diferente. Mas eu trabalhei, eu fiquei muito tempo no Santos com o Covid, né? Tipo, no momento de Covid que o estádio tava fechado, né? Sem torcida. Mas eu sei, até por outros jogadores me contando, assim, sabe? Chega em mim, por outros jogadores do Santos, que, poxa, que essa cobrança, essa... Principalmente, não o cara falando que, ah, é difícil, não, mas, poxa, o cara aquecendo já pega no pé do cara, já enche o saco, já xinga o cara, o cara já fica... Não tem como não se sentir, é ser humano como qualquer outro, né? Não tem como não se sentir mal. Mas é uma torcida que apoia bastante, né? Você pode falar, Kaique, porque você, o Ângelo, o Juan, me corrija se eu estiver errada, tem mais outros, estrearam justamente nesse período da Covid, que tá nos estados fechados, em todo mundo recluso, né? Então você pegou essa diferença, sem torcida e com torcida. Sim. Qual que é a mudança de vibe pra jogar? Ah, eu vou te falar, é muito grande, cara. É muito grande. Você joga sem torcida ali, tipo, você não tem a atenção de fora, né? Tá só entre os 11 contra 11 ali dentro de campo. Então é bem mais tranquilo. Agora, quando tem torcida, como o Luan falou, desde o aquecimento, já tem, às vezes, tipo, xingamento, alguma coisa do tipo. Mas é como eu sempre falo, né? Torcedor, tipo, paga o ingresso, tem o direito, assim, de torcer, de xingar, de fazer o que quiser. Mas, às vezes, eu acho que tem que ter um pouco de cabeça na mentalidade do que vai falar. E você não joga contra, né? Isso também. Pô, você tá na vila e você vai... Ao invés de você cornetar o cara adversário, você vai... Acabar. É, tipo, acaba prejudicando do próprio time também. E aí, se cinco minutos já tá xingando o cara, eu falo, pô, esse cara tá com algum problema sério, psicológico, em casa, né? É uma terapia. Eu acho que é uma terapia. É, sei lá. Cara, mas é uma coisa engraçada, que eu até falo, assim, pro... Não é de hoje, não é do Santos, é... Eu lembro que um... Tipo assim, parece que quando o cara tá no estádio, qualquer estádio de futebol, ou quando o cara tá indo já pro estádio, parece que o cara se transforma, parece que a gente é um... Não, parece que a gente é um monstro. Tipo assim, ó, passa o adversário do... Tipo assim, por exemplo, eu lembro um jogo que a gente foi jogar... Eu tava pelo Santos e a gente foi jogar contra o Curitiba, lá no Couto Pereira. Aí a torcida tava fora do estádio. Tava fora do estádio a torcida do Curitiba, do nosso ônibus passando. Normal os caras fazerem assim, né? Normal os caras xingarem. Mas, cara, tipo, tinha o pai falando pras criancinhas, tipo, mostrar ali do meio, tacar, tipo, sei lá, pipoca no ônibus, assim, fazer movimento pra tacar pipoca no ônibus, sabe? Eu lembro que eu tava assim, tipo assim, não lembro quem tava do meu lado. Falei, caramba, olha o pai te falando pra criança. Aí, tipo, se vê eu no shopping, vai falar, pô, Luan Pérez, tudo bem? Posso tirar uma foto? Você tira uma foto com as crianças, sabe? Mesmo sendo rival. Então parece que quando tá no estádio, indo pro estádio, o cara se transforma. Tanto que tem um monte de briga, aí parece que o cara vira outra pessoa, cara. Acho isso muito engraçado. E é uma válvula de escape também, se você pensar, né? A gente vive um período muito complicado, político, social, saúde, de tudo. Então eu acho que as pessoas, em coisas que elas amam, elas... Desabafam. Desabafam. É o normal. No final, por exemplo, eu falo por mim, no hospital, no estádio, quem me olha... Que às vezes é um hospital. Às vezes a pessoa me olha e diz, nossa, a Nájula, nos vídeos dela, ela é tão... Nossa, hoje vamos falar do... No estádio, nossa, você descarrega toda a energia, assim. Mas é aquilo, né? Tenta incentivar durante o jogo, aí a perdeu, aí vê o que aconteceu. Se foi culpa do Santos, se foi culpa do adversário, se foi culpa do juiz. Mas, assim, é surreal. Tanto é que quando você fala, né? Assistir o jogo na televisão é uma coisa, no estádio é outra coisa. É totalmente... Por exemplo, nos últimos jogos que eu fui... Ah, o fulano de tal jogou bem. Você foi no estádio, você tem uma opinião. Na televisão, nossa, Nájula, está louco, o cara não jogou nada. Então, assim, também tem essa percepção, né, de... De diferença. Vocês também sentem isso? Pô, hoje eu fiz um jogo bom. Sim. Aí vai ler, todo mundo metendo pau. Sim, sim, sim. Ou ao contrário também, você fala, pô, hoje eu não joguei tão bem. Aí vai ver, tipo, ninguém está falando nada, ninguém está metendo pau, sabe? Mas... É muito isso que você falou. E também tem gente que tem muitas visões também, tem muito jeito também de assistir o jogo, né? Tem gente que, se é o cara atacante, se o cara não faz gol, já jogou mal. Tem outro tipo, tem outra pessoa, se o cara já não foi aguerrido ali, já vai, pô, você não está comprometido, sabe? Então, tem várias visões assim, mas se você perguntar para uma pessoa que está dentro do clube, assim, o analista, ele vai... Nossa, você tem que... Um dia você conversa, assim, com o analista de desempenho de clube, assim, cara, eles têm uma visão completamente... Diferente. Nossa, diferente. Que você vai falar, caramba, nunca parei para pensar nesses detalhes. E é sempre muito legal mostrar esses outros pontos de vista, por isso que é legal quando vocês falam isso, porque escutar o jogador falar assim, alguém veio aqui e falou assim, gente, vocês acham que eu não fico triste quando a gente perde? Vocês acham que eu não fiquei triste quando a gente estava na linha para ser rebaixado? Também fico mal pra caramba, também, meu dia é uma merda, tipo, eu estou querendo. Só que nós como torcida, é que a gente sempre fala, né? Eu sempre friso isso aqui, vem diretoria, vai diretoria, vem jogador, vai jogador, só que quem fica somos nós, torcedores, né? Então isso é muito... Também tem que ser uma coisa, uma via de duas mãos, né? Vocês têm que entender a gente e a gente tem que entender vocês. Isso que eu acho legal também vocês falarem essas angústias de vocês, aqui é uma terapia, aqui é um divã, aqui é um divã. Uma coisa também que eu sempre brinco, assim, esse negócio de rede social, por exemplo, você está falando aí de... Esse negócio, né, de entender o lado do outro, cara, é mó barato. Tem vezes que a gente está, sei lá, estou em casa, o jogo é... Eu lembro no Santos, isso está com ele, assim, com o meu amigo, com o Gary. A gente estava... Era quinta-feira, o jogo era no sábado, por exemplo. É, quinta-feira à noite, pô, jogar um videogame. Estou lá jogando um videogame. Aí ganha uma partida, pô, postei lá nos stories. Ô, tem jogo daqui dois dias, tem que concentrar. Você não falou assim, Romário e companhia, está bom na balada, está bom no cachaça. Não, aí dá vontade de perguntar, mas você quer o quê? Que eu vá para a rua, que eu saia, eu estou em casa jogando um videogame. O que é que eu faço? O que é que eu fico no quarto lá, o dia é fechado? O Falmão está jogando com esse time, está querendo se transferir para esse time? É, capaz ainda, capaz. É verdade. Entendeu, sabe? Tudo tem uma cuidado. Tudo tem, tem que tomar muito cuidado que tudo tem alguma coisinha. Até de família, assim, vocês pensam em postar foto com familiares, namoradas, ou vocês pensam duas vezes, tipo, senão a crítica pode meio que virar para uma coisa mais pessoal? Esse lado eu nunca pensei, mas é um detalhe que muita gente, que muita gente, muita gente pensa de exposição, essas coisas. E sobra muito para a família também, xingamento, mulher, então, nossa, tem jogador que, pô, a mulher, tem jogador que mulher sofre menos. Ainda mais a sua mulher, sua mulher é ativa, sua mulher, ela, você falou blogueira aqui, mas ela usa as redes para... Sim, ela usa, tem muitos seguidores, mais que eu, sabe? Então, ela tem muito... É fácil de chegar nela, muita gente conhece, sabe quem é, então, tem que tomar um... Não tem perfil fechado, né? Isso, essas coisas. Então, tem que tomar um... Deve ser difícil mesmo. Tem que saber filtrar também, né? Tem que saber filtrar. Eu, particularmente, eu também, depois que teve essa parte que a gente lutou contra o rebaixamento, eu aprendi muito e quem me acompanha pode ver. Eu não reposto mais, tipo, coisa familiar, assim, tipo, do jogo, assim, meu pai, minha mãe, porque eu sabia que naquele momento ali era só munição para alguém, tipo, ver, ah, é o pai dele ou a mãe dele. Vou entrar lá no perfil, vou xingar, tipo e tal, pelo momento que a gente estava também, né, então, eu já sou, já não sou muito de postar, então, eu me privo muito disso também. Acabo não postando muito familiar para não acontecer alguma coisa. Você está namorando ainda ou não? Estou. O tamanho da Aliança, ó. Ela é... Não, mas eu... Mas a Aliança não diz nada, eu tenho que falar e eu tenho que responder. Mas eu estava imaginando que ele ia fazer essa pergunta. Eu fiz tudo e todas as perguntas vão chegar nisso. É. É pra isso. Ela é irmã de alguém? É. Ela é irmã de quem? Do Kevin Maltz. Que coincidência, cara! Como é que foi esse negócio aí? Tipo assim... Ele não está vermelho, não, né? Não está vermelho. Ele é... Faz um tempo, já que está falando, faz? Não, faz um tempo. A gente sempre foi amigo, né? Porque eu e o Kevin sempre jogamos junto, ele é um ano mais velho que eu, mas eu sempre fui jogar a categoria acima também. Então, na nossa categoria, ele e os pais sempre foram muitos amigos também. E sempre tinha confraternização e tal. Ah, e no quartel, né? Porque quem não sabe, meu sogro também é do quartel. Eita! É. É do exército e tal. Aí, às vezes, a confraternização era lá. E, tipo... Eu achando que a torcida que pegava no pé. Nunca tive intenção nenhuma, sabe? Sempre foi amizade e tal. Só que a nossa família acabou virando muita amiga, cara. Muita amiga, tipo de... Ah, Páscoa, vamos passar junto, almoçar e tal. E, assim, acabou que, tipo, a gente foi criando um vínculo maior aí, minha namorada. E acabou que rolou, cara, no final. Não, legal. Entendeu? Oi, Sumida. Tudo bom? Você de novo aqui? Nossa, de Páscoa. Ah, mas legal. Na moral, ele manda um amigo, pô. Não. Não, mas ele... Não, tipo... No começo, ele foi de boa? Não, tipo... Ele sempre... Ele sabe que eu sou um cara tranquilo, entendeu? Tipo, de muitos moleques ali, da base, ele sabia que, tipo, se fosse eu... Tenho certeza disso. Ele sabia que seria o menor. O pior, tipo... Porque ele sabia que outro podia ser diferente. Você quer dizer que você seria a escolha menos pior? Não, tipo... É, tipo, na questão do jeito que a molecada era, entendeu? E eu, tipo, sempre, como eu falei, sempre fui um cara muito tranquilo, mano. Então ele sabia que, tipo, dos mais dali, eu seria o pior, entendeu? O menor. Se tem que ser alguém, né, vai... É, tipo... Mas não estremecei a relação de amizade, né? É, sempre fui... Tipo, nunca mudou. Ele sempre foi muito amigo meu. Eu sempre fui muito amigo dele também. E nossa amizade da nossa família acabou crescendo ainda mais. Isso ficou muito legal, cara. Entendeu? Minha mãe conhece ela. Tipo, eu conheço também minha sogra muito bem. Então acabou ficando muito legal esse vínculo. Que bacana, cara. Que legal. E você conheceu sua mulher aonde? Instagram. Ah, tá lá. A vida do Luan Pérez é na DM, você percebeu? Caramba, Luan. É verdade. É parceria, é namoro. Cara, o cara consegue desde hipermutadia, esfirra, até academia também não. A puma chegou pela DM também. Mulher... O convite do Santos Cast foi pela DM. É, tá na moda. Você abre curso, esses masterclass. Você pode como viver pelo Instagram. Pela DM. Como foi o Chaveco? Como foi o Chaveco? Cara, a gente tava... A respiração foi muito boa. Daí o que tu vai falar ainda. Ah, cara. Eu tava... Curti umas fotos dela. Aí eu... Ela curtiu as fotos do meu. Eu falei, pô, vou mandar uma mensagem, né? Mandou olhinho ou não, né? Olhinho. Ah, tá. Fogo, né? Não sou desse nome aí, não. Olhinho. Essa é moda. Foguinho. Aí eu mandei uma mensagem pra ela. A gente acabou conversando, assim, por um tempo. Depois de algumas semanas, acabamos saindo. Eu fui pra São Paulo. Não, ela foi pra Santos. Porque é aquele negócio, né? Eu não tinha tanta disponibilidade de orar, por causa de treino, jogo. Então, ficou um pouco mais... Pra ela tava um pouco mais maleável, assim, a agenda. Então, ela acabou indo pra Santos. Saímos pra jantar. Quanto se jantaram? Jantamos no Kyurai. É um japonês. Você pagou a conta ou foi permuta? Não, eu não paguei. Que o Kyurai não tem parceria, não. Será? Acabamos de fazer uma permuta pros caras. Se eu vou propagar de graça. Mas a Santos TV vai lá comer, tá bom? O que daí? Tamo junto. Aí depois de uma semana nos vimos de novo, acabamos continuando saindo. E tá junto até hoje. Deu certo. Até hoje. Se conhecemos, nos conhecemos em Santos. No Santos. 2019. Era a época do São Paulo, linda. Ou seja, o Santos te trouxe muitas coisas boas. Com certeza. Olha só. E o que o Santos te trouxe de ruim? Olha só. Tem uma história ainda, cara, que eu vou contar. Mas calma. Calma. Eu tenho que marcar muito bem aqui porque eu sou virginiano. Entramos na prorrogação. Cara, eu tava agente com o São Paulo e o penúltimo jogo foi contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E eu joguei de lateral esquerda esse jogo. E com os 20 do segundo tempo eu fui expulso. Eu fui expulso, né? E tava planejado de eu pedir a Gabriela Inamoro no último jogo. Contra o Flamengo na Vila. Foi Deus que ele todo dia ajudava. E o pior que não teve nem o outro jogo porque acabou a temporada, né? Até você não pedir o Inamoro até hoje. Aí eu arrumei um outro jeito pra pedir lá. Como que foi? Cara, ah, não. Mas aí foi nada. Não foi nada demais. É isso. Foi num jantar, assim, sabe? Foi a gente jantando. E não foi nada demais. Mas era pra pedir na Vila no último jogo. O jogo antes eu fui expulso. Não consegui. Não consegui. Que azar. E o jogo foi 4x0. Na Vila? Quanto o Flamengo foi? Foi 4x1. Se não me lembro. 4x0 ou 4x1? 4x0. 4x0? 4x0. Foi gol no... O cara começa a ver. Tipo o Milton Neves. Caraca, velho. Não consegui pedir aí. Que azar, velho. A história é boa. A história é boa. E você pediu no quartel. O quê? Você foi no quartel pedir a mão da... Não, eu pedi... No trem, né? Foi pessoalmente mesmo. Conversando e tal. E já sabia um pouco também da situação. Então, claro que bate aquela, né? A habilidade e tal. Mas foi tranquilo. Caramba. Gente boa, gente boa. E você tá indo muito pra Lagoas, não? Eu sempre vou nas férias, né? Final do ano eu sempre costumo ir lá. Até porque a maioria da parte da família é de lá, né? Como eu te falei, a família da minha mãe é de lá. A família do meu pai é de lá. Então, sempre quando dá, eu procuro ir pra lá e a gente fica por lá. É bem legal também, né? No Nordeste, maravilhoso. Pô, deve ser demais. Você deve chegar na cidade e a galera deve pirar, né? Não, é loucura. Nossa, deve impedir quantas camisas, né? Todo lugar que você vai se vai. Você vai ver mercearia do seu José. Ah, não, a camiseta é da Emenda. Deve ser todo lugar. Não, lá, todo lugar. Tipo, a cidade que nem é da minha mãe era a Piraca. Às vezes eu vou por lá e tipo... E o pessoal às vezes sabe, né? Que tá indo pra lá. Aí, tipo, já bate lá na porta e tal. É legal, é legal. Muito legal esse carinho, muito legal. Arapiraca, terra do fumo. Asa de Arapiraca. Exatamente. A terra do fumo, conheça, mano. Asa de Arapiraca, né? É, asa de lá. Asa de Arapiraca. Carrasco do Palmeiras. Fala nisso, meu, asa. Carrasco do Palmeiras. Carrasco do Palmeiras. O Oper já era querido. Ganhou do Palmeiras. Foi onde? Não era... Era... Cara, são bons tempos. Nossa Senhora. Bons tempos. Olha, o Alisson, muita gente tá comentando, acho que a gente tem que voltar na Libertadores. Como foi a sensação de jogar a Libertadores de 2020, tirando a final? Tirando a final, como foi a sensação de passar de times grandes com goleadas? Cara, foi muito bem, foi muito legal, acho que o Cuca foi grande responsável, porque o Cuca era muito legal que nas pré-eleições, assim, ele sempre mostrava, por exemplo, quarta de final contra o Grêmio, lá na arena do Grêmio, foi o primeiro jogo. O Cuca chegava, mostrava pra gente o que o... na pré-eleição ele colocava lá, coloca aí, ele falava pro Bebeto, que era o cara do vídeo, Bebetinho, coloca aí, o que ele já tinha programado, né? Coloca aí, aí já abria os canais de televisão, ah, o Grêmio já tá classificado. É mesmo? Ah, o Grêmio, os caras falaram mesmo, assim, tipo, ele mostrava o vídeo pra gente de vários programas de televisão, falando, pô, o Grêmio já deu sorte, o Grêmio deu sorte nas quartas, hein, pegou o Santos, aí ele mostrava pra gente, mostrava pra gente. Aí esses caras começaram a ficar com raiva. E a gente, é isso, a gente começou, tipo, e isso já, eu tô falando do Grêmio, mas na fase de grupos, ah, o Santos não vai passar do grupo, ah, o grupo do Santos, ah, o Santos vai ficar em terceiro e não vai classificar, tipo, ele mostrava tudo. Mas eu lembro do Grêmio que já era, pô, aí empatamos lá 1x1, eles deram aí no gol de pênalti no último minuto, aí na Vila atropelamos eles, né, foi 4x1, né, 4x1 na Vila, depois já, aí quando chegou na semifinal contra o Boca Juniors, acabaram respeitando um pouco mais a gente, né, a imprensa, mesmo muita gente dando o Boca como favorito, né, mas acabaram respeitando mais a gente. E eu lembro que o, eu acho que foi, não lembro se foi esse jogo ou as quartas que o Zé Roberto foi no CT também dar uma palestra pra gente, foi top, foi muito legal, foi muito legal, ele foi falar com a gente, aí na semifinal, primeiro jogo também lá no, primeiro jogo, cara, lá contra o Boca Juniors lá, semifinal a gente chegou e o Cuca reuniu a gente antes do jogo, tipo, a noite anterior, né, ele queria passar um vídeo e nós pensando que era vídeo de como o adversário jogava, né, como ele sempre faz, só que era um vídeo assim, só pra, não, era só, tipo, ele só reuniu a gente pra, tipo, dar apelido um pro outro, assim, pra, tipo, pô, o jogo era no outro dia, 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 assim, todo mundo, né, ele é muito, muito o macaco velho, né, que o pessoal fala nesse sentido, ele, cara, ele entende muito, então, o pessoal tem isso, o jogo é no semifinal de Libertadores, ele uniu o grupo, uniu mais ainda o grupo, ele fez uma descontração, né, ele, pô, me fala um apelido aí pra, qual apelido é dele, apelido dele, apelido dele, aí depois ele deu uma incentivada, né, falou, pô, olha o time que a gente tem, o Marinho, que tava o melhor jogador no momento, Soteu, da Zaga, tipo, ele falou de um por um, assim, ele falou, cara, mas foi assim, foi um clima que a gente saiu da sala, todo mundo dando risadas, uma no outro, sabe, dos apelidos, assim, é, e o Cuca meio que descolhia os apelidos, então eram os apelidos ruins, assim, os apelidos fracos, assim, tipo, pô, pro Veríssimo os caras falaram, era Benfica, né, ele, tipo, deu, tipo, tinha que descobrir os apelidos pra cada um, pra cada um, né, do Veríssimo era Malvai, né, tipo, Benfica, Malvai, aí tinha que descobrir, tiozão do pavê, você acabou de falar que o Cuca é o tiozão do pavê, é pavê ou pra comer? Tinha que descobrir, tinha que descobrir quem era o Malvai, o Malvai, né, era Benfica ou o Malvai, tinha que descobrir quem era o Malvai, aí tipo, pô, o que que é o Malvai, cara, Malvai, aí ficamos, aí descobrimos, aí, tipo, ficou nessa, né, de ser um apelido tão nada a ver que rachamos o bico, e aí, pô, descontraímos pra caramba, aí fomos lá na Bombonera, empatamos também, né, 0x0, 1x1, não lembro, mas, pô, foi empate 0x0, foi empate que levou a gente pra Vila, sabia também que ia ser um jogo difícil, pô, 3x0, assim, atropelamos os caras também, pena que na final não foi igual. Puta, aquela final, meu Deus. E onde estava, Kaique? Estava assistindo, na casa do meu sogro, né, na casa do meu sogro, cara, torcei muito esse jogo, cara, e a gente mereceu ganhar aquele jogo pra mim, não aceito até hoje que aquele golzinho ali no finalzinho. Nossa, foi dolorido, hein? É, imaginei, né, pai, vocês que estavam lá, então, mas, né, faz parte, né, o futebol, o futebol tem dança. Mas daqui cinco anos, como a gente disse no começo do... Penta, ele falou penta. É. É verdade, penta. E eles na seleção. Então, tá tudo certo. Agora, qual time, assim, que vocês, em termos de clássico, era o Palmeiras que vocês têm mais vontade de não ganhar, porque são todos os jogos que têm vontade de ganhar. Mas, por exemplo, eu hoje, como torcedora, é o Palmeiras, que é o time que eu sempre quero que o Santos vença. Tinha isso de vocês também? Era Corinthians, São Paulo, Palmeiras? Ah, eu acho que, tipo assim, pra mim, falando, depois da final da Libertadores, que nós perdemos, ficou muito isso do Palmeiras, né? Mas antes da final, que até então ninguém sabia como ia ser, né, natural, acho que os três clássicos eram... Pô, clássico é clássico, mas eu via também o do Corinthians, assim, cara, jogar contra o Corinthians, assim, eu via que o torcedor tinha um, sabe, uma... a gente tinha uma cobrança a mais, assim, o torcedor era muito... Uma rivalidade maior. Isso, o torcedor era muito louco nessa rivalidade com o Corinthians, mas depois da final do Palmeiras, aí, aí, depois desses tabus, aí, tipo, ficou muito esse Santos e Palmeiras aí, muito rival hoje em dia. Acho que é o clássico que o torcedor mais quer que ganha, né? Nossa, Vila Belmiro ia... Meu Deus do céu, os seus ganhados. O Veríssimo, seleção, falamos tanto do menino aí que tem 58 mil camisas no guarda-roupa da seleção brasileira, o Veríssimo, seu brother, parceiro, ele foi pro Benfica pra entrar na seleção. Você acha que você indo pra França? Ah, acho que... acho que tem grandes chances também, né? Tem mais visibilidade, você acha? Acho que sim, e o Tite também já deu pra ver que muitos convocados... é, a maioria dos jogadores que ele leva são jogadores que estão na Europa, não é novidade pra ninguém, né? Todo mundo comenta isso, né? Então, ele dá mais prioridade pra quem... pra quem tá lá fora. O Veríssimo foi uma prova viva disso. O baita zagueiro já era pra ter sido convocado desde que tava no Santos, não foi. Teve que ir pra fora pra ser convocado e tava jogando muito bem lá no Benfica também, assim como tava no Santos. Então, teve que ir pra fora pra ser convocado. Teve o azar de ter essa lesão, essa lesão maldita aí na que ele teve, mas se não, já tava completamente consolidado na seleção e tenho certeza que ele tava garantido na Copa do Mundo. Então, você tá focado? Você quer, quer, quer? Tô focado. Eu acho que, cara, é natural, assim, eu não sou um jogador que só quero aqui, sabe? Que tô nisso, na convocação. Que tem uma galera que é tipo, é isso, é aquilo que eu quero e isso vai ser. Sim, claro que o jogador quer ir. Eu sei que agora a Copa tá perto, tá difícil de ser convocado, é difícil agora perto, mas talvez uma próxima, não sei, mas é claro que todo jogador tem essa ambição, tem essa vontade, eu não sou diferente, eu trabalho pra isso e se pintar oportunidade, nossa, vai ser maravilhoso. É, até porque muitos comentam que depois da Copa o Tite vai sair, né? E aí é um novo treinador, um ato que começa do zero, né? Sim, muda bastante coisa. Conta aí, Kaique, pra gente como é a seleção. É legal, clima, descontraído, irreverente, o rango é bom? Ah, cara, vou te falar que... A grande é legal? Não, a grande é top. É top, top. É fofa? A gramada é mais fofa? Pô, gramada é top, né? Mas eu acho que o que é mais diferente de lá, às vezes, quando eu cheguei da base, como eu fui na base, né? Então, pegar aquela parte ali de seleção brasileira, a gente vê que é tudo mais regrado, né? Lá, tipo, horário, horário é, tipo, muito certo. Com o Paulo Vitor, né? Que a gente era na seleção sub-15. Tinha que chegar 10 minutos antes, de certeza, se não chegasse, também já levavam alguma coisa, uma multa, algum corte. Caramba, multa? E, tipo, e lá é bem regrado isso daí, tipo, isso é muito legal pro jogador, porque na Europa, o Luan deve saber agora também, isso também é muito regrado lá, né? Sim, tem muito isso. Muito regrado. Porque senão vira várzea, né? Sim, e a questão de... É igual o trabalho, né, cara? Tem as regras, tem os compromissos. E a questão de intensidade também. A intensidade nos treinamentos lá, a intensidade que eu tinha na base do Santos, quando eu cheguei lá, caraca, muito surreal, muito diferente. O Ângelo também, na primeira que ele foi comigo, ele sofreu muito, porque eu falava pra ele, Ângelo, na seleção é difícil, pra marcar e tal, a intensidade é muito grande. Mas ele, depois que o tempo se acostumou muito bem também. Tem algum jogador de fora ou só brasileiro? Que nem nessa do Sub-20 vai. Ah, tem? Vai o... É até meu parceiro de quarto, também cansa muito o amigo dele, o Vinícius, que tá no Real Castilho agora, e o Kaique, que tá no Master City. Legal. Ah, mas legal essa troca, né? Legal, você jogou com o cara, né? Agora você vê ele lá, é... Não, e deve ser mó legal, não só de, pô, o cara tá jogando lá, mas tipo, experiência, essa troca de experiência dele, que nem... Contar o... Que nem o Luan tá falando da experiência dele, cara, eu adoro escutar essas coisas, você fala, pô, olha, esse negócio que ele falou, se ligar das oportunidades de sair, porque o jogador brasileiro começa, eu quero ir pra Europa, cai numa Bélgica, e às vezes pode o tiro sair pela colada. Sim, sim. Mas é melhor ficar, sei lá, mais dois anos no Brasil, já consolidado e... Inclusive o Vini, né, que eu falei dele agora, ele tava no Shakhtar, tava lá no profissional e acabou, deu o que deu lá, guerra e tudo, aí surgiu essa oportunidade pra ele agora no Real, né? E agora ele tá no Real. Ele é um cara que eu torço pra caramba pelos seus dele, meu irmãozão mesmo, e agora eu vou trocar um papo com ele, né? Saber como é que é essa questão, como é que foi lá, questão de ficar alojado por conta da guerra e tal, vai ser bem legal. É verdade, é uma experiência de vida, né? É importantíssimo. E o Kaique tava falando dessa questão, né, que é diferente da base profissional, você fez algum trabalho físico pra subir pro profissional do Santos ou não? Dando até o exemplo do Ângelo, né, que o pessoal falou, ah, o Ângelo tá demorando pra voltar, mas ele tá fazendo reforço muscular. Você passou por algum trabalho físico assim ou não? Foi do dia a dia mesmo? É, então, tipo, foi mais do dia a dia, assim, quando eu cheguei no profissional, eu era muito fraco, né, fisicamente assim, querendo dizer, pro jogo que é o profissional. E vindo da base ali, daquele jeito, então não era acostumado ali na base, eu ganhava muito confronto fácil, porque o pessoal era mais fraco, né? Aí chegou no profissional, não, você tem que pegar mais uma força e tal, e isso foi me ajudando bastante e tal, e também teve essa parte, tipo, ah, vamos separar pra ele isso, né, que era o que eu tava mais precisando junto com o potência e tal. Agora, até perdi um pouco, foi mais com o Ariel, perdi um pouco dessa força, porque às vezes o cara se sente um pouco lento e tal, mas tudo é trabalho, né, cara? Essa parte, respondendo isso, foi essa parte aí de, ah, ele precisa de mais força, chegando no profissional, ele precisa de mais força pra ganhar confronto e tal, então foi mais isso. Falando em confronto, muita gente, polêmica, muita gente vem aqui e sempre fala um do Sampaoli, e é muito legal você sempre mostrar os dois lados da moeda, pra você ele foi um cara bem legal e bem importante, né? Sim, com certeza, o cara que me trouxe pro Santos, um cara que abriu as portas aqui pra mim no Santos, né, meu primeiro treinador no Santos, joguei com ele também no Santos e um jogador que, um treinador que também me abriu uma nova porta agora na Europa, né, o que eu queria tanto que quando eu fui, foi uma das coisas que eu tinha em mente, poxa, minha primeira passagem não foi muito boa, então essa é a hora, né, até pela idade também, é a hora de poder ir mudar isso, né, e foi o que aconteceu, então pra mim ele é um treinador, uma pessoa que me ajudou muito, abriu muitas portas na minha carreira e sou muito grato a ele. E ele fala do Santos ainda? Como é que é? Você já trocará ideia? Por exemplo, você falou pra ele que você vinha aqui? Não, não falei pra ele que eu vinha aqui, mas a gente conversa, assim, ele fala do Santos, fala das coisas, a gente, ele gosta muito da cidade, gosta muito, sempre fala da cidade. Ele assiste os jogos, será ou não? Assiste? Meu, isso que eu te falo, treinador, os auxiliares do vídeo que eu analiso o vídeo que eu tava te falando, cara, eles assistem todos os jogos, eles assistem muitos jogos, o cara do vídeo então, meu, assiste, você perguntar pra ele do América, ele fala, pô, assisti o jogo, América como é, sabe, eles assistem muito o jogo, Diogo, assisti muito o jogo, muito o jogo, é muito, se perguntar pra ele, eu lembro de jogador, assim, ele vai falar, ele, eu lembro que era jogo de madrugada, assim, ele acordava no outro dia, pô, viu o jogo, não viu o jogo, mas agora de mãezinha viu o compacto, tipo, ele falando assim, tipo, viu o jogo, pô, muito tarde, mas de mãezinha agora eu acabei vendo o compacto do jogo, tipo, pô, os caras acompanham muito, assim, gostam mesmo, vivem isso, né? Caramba, você tem algum treinador, assim, que é, você tem um carinho especial, que é um não, isso não significa, isso não significa que você tá falando mal do busto, ou qualquer outra, eu tô fazendo uma pergunta, tipo, porque sempre senta alguém aqui e fala assim, pô, sei lá, o Cuca, aí até chamam ele com apelido carinhoso, Cuca bom? Não, cabeça de boneco, cabelo de boneco, cabelo de boneco, cabelo de boneco, sempre falando, eu sou, eu represento a audiência, a audiência tá falando, então eu tô malando aqui, caramba, então muita gente, sempre tem o seu, a pessoa que deu mais oportunidade, aquela pessoa, um técnico da base, sei lá. É, do profissional, eu acho que o Ariel Olan, né, que foi o cara que me deu a oportunidade de jogar no profissional, uma coisa que eu não esperava naquele momento, e ele me deu essa oportunidade, me deu total confiança também pra jogar, e um cara que eu não escondo pra ninguém, que passou por aqui, que eu gostei demais, que era muito com o meu jogo também, era o Diniz. Pô, eu sou fã dele também, cara. É, o Diniz, eu sou fã do que ele, do que ele tenta fazer no futebol brasileiro, às vezes muitas pessoas não entendem, pelo lado dele também, que a gente entende, que é um pouco mais explosivo e tal, mas eu sou muito fã dele na questão de jogo, e pela pessoa que é também, ele sempre conversou muito comigo, até na parte que eu fiquei um pouco de tempo no banco, né, e todo jogo, todo treino ali, ele terminava o treino e falava comigo, então é um cara que eu sou muito fã também. O Diniz, cara, pra mim é um treinador meio subestimado assim, sabe, e o pessoal acho que fica, é claro, ele tem essa, na beira do campo ele é esse jeito dele, né, então o pessoal pega muito esses memes dele, essas coisas que eles falam, mas cara, treinador nível top, assim, que eu já trabalhei, São Paulo e Fernando Diniz, o Kuka é um treinador totalmente diferente, o perfil, sabe, é um cara mais pausão, esse negócio que eu falei do vídeo, cara, ele ganha o grupo, e tem o trabalho dele, treinador também já super consolidado no futebol, super experiente, e também, puxando pro outro lado, tem mais o estilo de jogo parecido, o São Paulo e o Fernando Diniz, dois treinadores pra mim, top, topíssimo. Caramba, olha só. Bom saber. Gente, é muito legal saber, por isso que eu faço questão que vocês falem, é importante saber a visão de vocês, porque às vezes vocês estão lá jogando, a gente só tá aqui descendo a linha em vocês. Cornetando. Cornetando, a gente adora cornetando. Galera do Amendoim, sempre, né? Falando, quero só, tem muita gente falando do Noronha, Noronha é um torcedor aqui. Criador de conteúdo. Criador de conteúdo, é um cara que sempre levanta, faço sempre, gosto de prestigiar os torcedores santistas, que sempre estão levando o Santos e criando conteúdo, levando o Santos, informações do Santos adiante. E o Noronha, ele parece que ele teve um AVC. Então, Noronha... Ele tá internado. Ele tá internado. Melhoras pra você, muitas energias positivas, Maninho. E rumo aos 100 mil no canal dele. E rumo aos 100 mil no canal dele. Tá quase chegando. Então, aproveitando aqui, você viu que aqui não tem nada desse negócio de concorrente, nem nada, que é todo mundo junto, porque a união faz a força, como eu diria o grande cabelo de boneca. Temos que estar junto todo mundo. É isso. Eu tenho que agradecer vocês, Nájila. Muito obrigado mais uma vez. Diretamente com a Sapava. Valeu a pena viajar até aqui? Valeu a pena, pô. Dois sensacionais. Dentro e fora de campo, né? Dentro e fora. Ó, dentro e fora do sapão. Kaique, obrigado. Você também que veio de Santos, que se deslucou aqui. Obrigado aí, meu. Sucesso pra você. Eu que agradeço pro Tati. Eu de Santos, ele dá França. Pô, mas muito legal ter vocês aqui. Obrigado mesmo. A gente que agradece. Obrigado por cooperar aqui, estarem com a gente. Eu acho que é super importante. Aqui é pra gente humanizar cada vez mais o jogador, as pessoas que têm esse vínculo, essa relação com o Santos Futebol Clube. Isso aí, legal. Kaique, sorte, arrasa. Defende aquela área ali, rapazão. Obrigado, obrigado. Você também, velho. Valeu. A sorte lá no IMPIC, como bastante escargou. Escargou ou churrasco? Churrasco. Carne do sol ou churrasco? Churrasco. Os caras são raiz mesmo, hein, meu? E você, sushi ou churrasco? Depende da permuta. Verdadeira. Churrasco é mais legal, mas o sushizinho é bom também. Aquele cara que fica mega em cima do mundo. Bom, gente, esse é o Santos Cast. Muito obrigado pela sua audiência. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Acompanhe o conteúdo da galera do Santos TV. Obrigado, Bel. Obrigado, Mayara. Obrigado, Zinho de Conteúdo. Santos TV, os meninos. Bigode. Obrigado, mestre. Um beijo para as sereias da vida. Um beijo para todo mundo que sempre faz esse projeto acontecer, porque é difícil para caramba. A gente não tem investimento e a gente faz na raça. Então, é isso que eu digo. Aqui a gente não está para passar pano para ninguém. Aqui a gente está para trazer entretenimento dentro do Santos Futebol Clube. Tá bom? Sigam o canal de todo mundo. Sigam o canal da Nájila. Exato. Que é muito bacana. Do Noronha, que vai chegar em 100 mil. Da Imparcialmente Santista. De todo mundo aí que faz conteúdo do Santos. Eu estou nessa câmera ou estou nessa? Para onde que eu estou? No meio. Obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe. Já falei isso, né? Deixe seu like. E está disponível também no Spotify e em outras plataformas de streaming. Então, escute. Mande para o seu amiguinho. Manda no grupo do colégio. No grupo de, sei lá, de crochê. Está na moda crochê agora. Sabia? É muito legal. O seu Jorge faz crochê. Muito legal. Então, fique com o Papai do Céu. Até semana que vem. Lembrando que 10 minutos antes, toda segunda-feira, antes das 7 horas da noite, estamos aqui ao vivo. Tchau. Tchau. Tchau.